Obrigado, Elisa, obrigado, Academia, por nos permitir estar aqui. E é hora de começar a diversão e as provocações, em especial em relação à internacionalização, que é o nosso primeiro tema, o nosso tema de hoje. Acho que me cabe lembrar um pouquinho, embora acho que todo mundo já tenha visto, qual é o formato que a gente vai usar para essas provocações, como a gente está chamando, são os chamados laboratórios de desafio, os Challenge Labs, onde vocês vão ouvir rapidamente nossos três provocadores do dia. Cada um vai passar algumas ideias, algumas coisas que os incomodam e coisas que eles gostariam de ver discutidas entre nós mesmos, para que depois a gente se divide em três grupos. Cada grupo, um desses provocadores. Então, deixa eu já avisar que, ao final dessa sessãozinha da manhã, eu vou pedir, dessa sessãozinha conjunto aqui, eu vou pedir para vocês levantarem a mão, e não vale aquela coisa que ninguém levanta a mão para nada. Então, eu vou pedir para vocês levantarem a mão, dizendo com qual dos três provocadores vocês querem continuar, por uma questão muito simples. A gente vai usar três salas. Essa sala grande, uma sala média e uma sala pequena. Então, eu quero ter o quantitativo para decidir quem vai para onde. Quem fica, quem vai para o lado, quem vai para cima. Ok. Então, esse é o espírito da coisa. Eles vão provocar, vocês se sintam angustiados e provocados, e com muita vontade de falar, mas ainda não é a hora de falar aqui. A gente depois vai dividir nesses três grupos, para conversar bastante, para realmente levantar o que a gente vê de errado, o que a gente vê de certo, o que a gente tem de sugestões, para melhorar, num caso, a internacionalização da ciência brasileira. Sem mais demoras, eu queria chamar o nosso primeiro provocador, que é o professor Stevens. Eu vou evitar também grandes comentários, mas o professor Jacob já se retirou, ele falou que daqui a pouco as pessoas voltam como membros efetivos. Acho que temos aqui um dos grandes candidatos a isso. ele é ex-membro afiliado, futuro membro. Bom dia para todo mundo. Primeiro, agradecer à academia, ao professor Jacob, à Elisa, ao Marcelo, ao Comitê Científico, pelo convite. E estou aqui agora para provocar vocês. Então, primeiro, eu vou provocar em cima do programa Ciências Sem Fronteiras. Eu queria discutir algumas questões em cima desse programa, que é, sem dúvida, a principal estratégia do governo para internacionalizar a ciência brasileira no momento. A gente tem aqui a definição do que seria o programa Ciências Sem Fronteiras. É um programa que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira, por meio de intercâmbio e de mobilidade internacional. Mas o que é internacionalizar a ciência brasileira? Internacionalizar a ciência, de modo geral? A definição que eu gosto seria internalizar a ciência internacional. Isso, para mim, é internacionalizar. Pode passar. E é mais ou menos como os Estados Unidos fazem. Tanto é que você tem quase 800 mil estudantes estrangeiros nos Estados Unidos que giram em torno de 22 bilhões de dólares por ano para aquele país. E não é à toa também que você tem um certo movimento internacional para atrair estudantes e pesquisadores para os países, para determinados países. Você tem esse movimento na China, claramente na China, que durante muito tempo foi um grande exportador de cérebro para os Estados Unidos, na Alemanha, Coreia do Sul, Turquia, Escócia, na África, inclusive em Botsuana. São exemplos que, na África e Botsuana, a ideia é atrair pesquisadores e pessoas que trabalham com ciência, engenharia, matemática e tecnologia, atraídos de outros países da própria África. E a ideia é você valorizar a infraestrutura e a chamada cultura acadêmica, que passa, inclusive, por bons salários e boas ofertas de emprego ou de contratações mesmo que temporárias. A China está fazendo isso bem, porque ela percebeu que, ao longo dos últimos anos, ela tem quase 200 mil estudantes ou pesquisadores nos Estados Unidos. O custo de formação desses pesquisadores para a própria China gira em torno de 39 mil dólares, soma isso tudo das 7,6 bilhões de dólares que a China acabou dando de presente para os Estados Unidos. Sem contar, obviamente, o capital intelectual. Você pega a Vale do Silício, pega qualquer outra região de geração de tecnologia e inovação nos Estados Unidos, ela é basicamente movida por estrangeiros. Bom, no caso do programa Ciência Sem Fronteiras, a gente está falando de 101 mil bolsas, felizmente aumentou de 816 para 4 mil bolsas, que é de atração de pesquisadores para o país, o investimento entre iniciativa privada e de governo em torno de 5 bilhões de reais. questões que eu queria que a gente discutisse. Qual a estratégia para a reabsorção desse pessoal? Qual o impacto do envio específico de 64 mil estudantes de graduação para o exterior? Para onde esses estudantes estão indo? Quer dizer, alguns números que eu vi, boa parte está indo para Portugal e para a Espanha. Esses seriam os melhores locais. Nada contra Portugal e Espanha, muito pelo contrário. Mas, em termos de estratégia, de formação de pessoal, em algumas áreas, pelo menos como área mais biomédica, talvez não seja o melhor destino. Qual foi o impacto do programa Ciência Sem Fronteiras no orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação? Isso é outra questão que vale a pena a gente discutir também. Será que o formato atual do Ciência Sem Fronteiras é o melhor formato para internacionalizar a ciência brasileira? A gente pega em qualquer estratégia americana de outros países, busca justamente o investimento em o que eles chamam de pesquisadores com contratos de curto prazo. Seriam os pós-docs, que é uma forma de você, de fato, conseguir gerar uma ciência de qualidade, rápida, e, sinceramente, ter que estar preso na contratação de um professor permanente. Então, isso é uma estratégia que é utilizada em vários países, que aqui no Brasil a gente ainda está trabalhando muito timidamente. E eu vou finalizar, fui bem curto, com exemplos, com testemunho pessoal, em relação ao laboratório que eu coordeno na UFRJ. No momento, a gente tem quatro estrangeiros no laboratório, uma canadense, um polonês, uma menina da Sérvia e uma da Espanha. Nenhum deles está no programa Ciência Sem Fronteiras, apesar de eu ter tentado. E, enfim, uma dessas pessoas, na verdade, que tentei também e não entrou no programa, ele tinha dez artigos publicados, um na Nature, e, enfim, não foi contemplado. Mandei uma pergunta, perguntei, via pós-graduação da minha instituição, por que não houve pedir para ver o parecer, nunca recebi nada, então não sei exatamente como é que isso foi feito. E eu posso dizer que a vinda dos pesquisadores desses quatro está impactando muito a minha própria instituição, o meu instituto, o meu laboratório, por que eles estão internalizando a ciência internacional. E, é claro, nenhum deles também veio para cá por conta do valor da Bolsa, que está gerando em torno de 3.500 a 4.000 reais. Vieram porque estão casados ou têm relações com o país, cujo cônjuge resolveu voltar. São pessoas brilhantes, com currículos impecáveis, mas que estão aqui não por conta da atração que a gente poderia fazer no país. Por outro lado, eu tive dois estudantes que participaram do Ciência Sem Fronteiras, um estudante de graduação, que foi para a Luzani, e eu perguntei para ela, ela ficou três meses lá, voltou, eu perguntei, Rana, como é que foi? Você gostou? Eu fiquei um pouco solta no laboratório, mas o que você mais gostou? A ciência deles é melhor que a nossa, é diferente? Não. O que você mais gostou? Eu gostei porque o ônibus parava na porta do laboratório. Essa foi a principal percepção que ela teve do período que ela passou na Suíça. E temos o doutorado, que está agora na Inglaterra, cujo, praticamente, a porca doação dela, o doutorado, houve uma ruptura entre ela ter ficado conosco e essa motivação dela de sair para o exterior. Então, ela está fazendo praticamente uma outra tese, porque ela foi, fez todo o contato independente de mim, obviamente, não sou eu que vou atrapalhar essa motivação dela, mas eu fico me perguntando se essa seria, de fato, a melhor estratégia. Então, essa é a minha provocação. Eu queria discutir se a melhor estratégia é para a gente trabalhar o Ciência Sem Fronteiras. Acho que tem mais um. Não, tem mais um. Ah, tem. Se essa é a melhor estratégia, o desenho do Ciência Sem Fronteiras atual é a melhor estratégia para a gente internacionalizar a Ciência Sem Fronteiras. E eu acho que a gente tem que, como comunidade científica, dar um feedback para o governo, em relação a, não só com números, mas também com uma percepção de cada um dos investigadores aqui, sobre se essa é a melhor estratégia. e também da discussão do impacto dessa forma de internacionalização, dos seus propósitos, das suas consequências, para o momento que o Brasil vive, que o Brasil, por vários motivos, é um país muito atraente para bons pesquisadores. A gente só tem que, na verdade, tentar, talvez, acertar, moldar um pouquinho mais a forma do programa, para que, de fato, ele seja um agente que vá ajudar a internacionalização da nossa ciência. Era isso. Obrigado. Ok, me senti provocado o suficiente, imagino que vocês também. E fiquem seguros que o próximo também é bom em provocações, mesmo sem recursos tecnológicos. Professor Vanderlei Banhato, por favor. Bom dia. Bom, claro que eu quero agradecer estar aqui, né? Sou membro da academia, e, infelizmente, o professor Jacó já foi, mas eu tinha uma visão muito diferente da academia, já que é para falar em provocação. Qualquer academia tem que ser determinante. Ela tem que fazer a diferença para a classe que ela... E, quando eu era mais criança, eu não achava o que fazia. Depois que eu virei membro, eu comecei a ver que há um esforço, pelo menos nos últimos anos, de dar uma visibilidade e de colocar a importância aqui à ciência. E o cientista tem dentro de um plano nacional. Então, talvez isso seja um pouquinho da característica dos últimos presidentes que a gente tem na academia. Eu também sou membro da academia americana. Acabei de ser eleito. Aliás, nem tomei posse. Só tomei posse porque recebi um diploma. Mas a academia americana, todo mundo sabe o que ela impõe. Ela realmente tem uma forma de ser determinante nas políticas de ciência e tecnologia dos Estados Unidos. Então, vamos começar pela nossa academia. e olhar o que ela acha de transformar a nossa ciência internacional. E ver o que ela vem fazendo do ponto de vista de tornar a nossa ciência internacional. Eu não acho que internacionalizar qualquer coisa é passear no exterior, é só trazer pessoas. Mas, não, internacionalização é muito além de criar escritórios e pessoas no exterior ou aqui. Internacionalizar é dar visibilidade à nossa ciência. Então, apesar de ter várias restrições ao Sem Fronteira, que já foi colocado, que eu concordo em muitos aspectos, mas tem alguns aspectos bons. Eu sou também coordenador da agência USP de Inovação. E eu fui enviado pela USP para a Universidade do Porto. Porque na Universidade do Porto, tem 473 ou 478 engenheiros do Sem Fronteira. É uma turma de engenharia. Aí eu fui lá. Porque a USP tem as próprias bolsas. E eu lutei para que a gente mandasse os alunos naquilo que é de interesse da Universidade de São Paulo. E do país, obviamente. Então, eu fui para a Universidade do Porto, conversei com as pessoas, e vi que 80% realmente não vai servir para nada. Mas tem 20% que vai servir. E ciência se faz assim. A gente tem que trabalhar com o que serve. Embora você tenha que criar uma população para poder extrair de lá o que serve. Está certo? E eu, se eu fosse me candidatar, talvez eu iria no painel dele ali, porque eu tenho muito para falar lá. Também visitei a Universidade de Heidelberg. Visitei... Ah, e no Porto, eu fiz uma reunião com os brasileiros. Porque a própria Universidade do Porto me ajudou. E eu conversei. E eu descobri lá pessoas de licenciatura em ciência, fazendo Ciências Sem Fronteira. Alunos do segundo ano de Química, nada contra os mineiros. Eu nem sabia que tinha uma faculdade de Química em Poços de Calda. Desculpe, é minha própria ignorância. Que depois eu fui ver, até um curso razoável, etc. Mas essa menina está aproveitando zero. Ela está fazendo curso de termodinâmica, que aqui no Brasil nós damos muito melhor. Essa é a parte negativa. O que nós vamos internacionalizar? Primeira, segunda lei da termodinâmica. Isso eu ensino na televisão em São Carlos. Não é? Essa é a parte ruim. Mas você pega um rapaz lá em Heidelberg, que o pessoal, o orientador dele falou, quero mais brasileiros. Esse aluno está fazendo a diferença no meu laboratório. Isso é internacionalizar a nossa ciência. É tornarmos atrativo. Nós temos que ser objeto de desejo, como brasileiros e com a ciência que a gente faz. Está certo? Então, partindo disso, que eu acho que não é. Eu também já disse em público que sou contra o programa da Universidade de São Paulo de criar escritórios. Isso não vai internacionalizar. Isso vai, na melhor das hipóteses, atrair pessoas para vir estudar na Universidade de São Paulo, porque nós não cobramos nada. Está certo? Pode atrair mais estudantes. E eu vou terminar depois dizendo o que eu acho que seria internacionalizar o Brasil, olhando mais ao redor, América Latina, um pouco com os olhos um pouco maior do que a gente enxerga hoje. Muito bem. Então, eu acho que internacionalizar não é nada do que se faz, mas é um pouco do que se faz. E eu vou dizer por que eu acho que a nossa ciência ainda não é tão internacional quanto a gente gostaria. Primeiro, a nossa ciência, ela aceita pouco challenge, pouco desafio. E isso é um problema. Entende? Porque, como você vai fazer ciência? Sendo o segundo e o terceiro de sempre? Quem que está querendo vir aqui? Fazer o quê? Nós temos que, de alguma maneira, fazer uma ciência que é desafiadora. E que nós seremos realmente os protagonistas daquele tópico. Não estou dizendo que isso é regra. Obviamente, eu tenho aqui no Brasil muitos protagonistas dessa natureza. Mas pouco pelo desejo que nós temos de ser internacional. Não é? Enquanto a gente ficar... Eu vou dar um exemplo. Eu tive um pós-dó. Eu trabalho com fluidos quânticos. Trabalho também com biofotônica, parte de tratamento de câncer, etc., com laser, luz e diagnóstico. Mas a minha atividade principal é com fluidos quânticos, condensados de Bose e Einstein, e no laboratório. E eu trouxe um pós-doc inglês. E, depois de um ano, ele fez... Naquela época, a FAPES só dava a bolsa um ano renovada. Depois de um ano, eu referi e perguntou, cadê os artigos? O cara veio para desenhar um experimento. Entende? Então, enquanto eu tiver que publicar todo ano, não importa o quê, significa que eu evito, de alguma forma, os grandes challenges da ciência. Eu tenho que ter o direito, como pesquisador, achar que o ano que vem não dá para publicar, pô. Mas eu estou fazendo uma coisa. Aliás, o meu laboratório é o único da América Latina que faz condensados de Bose e Einstein. Certo? E trabalho em turbulência quântica. Tive a sorte de, pum, bater no jackpot em algum ponto. Mas, poderia não ser, eu poderia estar ainda lutando com o meu magnetismo lá, que eu queria fazer, mostrar a mecânica quântica macroscopicamente, como é que ela muda, etc. Isso eu não faço em um ano. Então, o meu postdoc veio, quando recebeu aquele parecer, ele falou, não dá, porque são experimentos que você não põe uma amostra numa máquina para tirar. Não que eu esteja contra esses tipos de experimentos. Eu acho que tudo tem a sua... Mas eu não posso preparar um líquido, ir lá no espectrofotômetro, medir e publicar. Cada experimento meu é uma máquina. Não é? Então, esse é o principal ponto nosso. A nossa ciência é pouco relevante. Tá bom? Quem viaja muito por aí sabe disso. E nós temos que mudar isso. Porque ninguém vai vir aqui, pode importar quem você quiser, ninguém vai vir aqui mudar isso. Nós temos que mudar. Qual é a fórmula? Não sei, tem que descobrir. Tá certo? Tem que enfrentar o sistema. Tem que dizer que, pô, olha, para eu fazer esse tipo de física, esse tipo de matemática, esse tipo de biologia, às vezes eu tenho que refletir durante três anos para vir com uma coisa relevante. Ciência sem reflexão e sem concentração é garbage. tem exceções. Sorte é algo que eu acredito muito. Tem até uma ferradura atrás da minha porta. Então, às vezes, coincidentemente, você bate numa coisa boa. Mas não é regra, é? Isso não é regra, gente. Então, esse é o primeiro ponto. Como nós vamos fazer a nossa ciência ser uma ciência do que eu chamo de challenge? Desafios. Como convencer os jovens que eles podem, sim, aceitar os grandes desafios científicos? Mesmo que seja absurdo. Nós estamos comemorando os 100 anos do átomo de Bohr. O Bohr falou com linhas claras. Para fazer algo significante, você tem que fazer aquilo que todo mundo diz que não pode ser feito. Aí pronto. Aí isso é relevante. A hora que a gente fizer isso, automaticamente tem atração. Não é? Então, é o impacto do trabalho, não da revista. A gente procura o impacto da revista. Bom, palestras plenárias. Bom, eu na minha área frequento muitos encontros internacionais. Eu gostaria de ver mais brasileiros dando planesta plenária. Infelizmente, é muito pouco. Muito pouco. Isso talvez seja uma consequência do fato que a ciência que a gente faz é de segundo plano. Sempre tem alguém que fez antes do que a gente. Nós estamos sempre complementando um aspecto. É importante isso, gente. Está certo? Mas nós não vamos botar o trem na linha principal, só fazendo esse tipo de coisa. Então, temos que procurar ser mais evidentes nos encontros. Então, a palestra plenária, eu acho que é fantástica. Eu frequento a APS, de físico, o encontro da APS, que é o grande encontro de março. E, de vez em quando, tem um brasileiro. De vez em quando. Eu vejo muito o Brasil assim como o Canadá. Então, tem mais canadense do que brasileiro. Pelo tamanho, pelo número de pesquisadores, etc. Então, acho que nós temos que ter uma ambição de realmente se fincar o pé em alguns tópicos para que a gente seja... A hora que você dá uma palestra plenária, é o mundo te assistindo e você está repetindo toda hora. Meu laboratório, meu laboratório, meu laboratório. Como ele fez, ele terminou mostrando. Meu laboratório. A menina que falou da fotossíntese, orgulhosamente disse, eu era em dois, agora sou em doze. Está certo? Os caras falam, pô, está aí. É aí que eu quero ir. Outra coisa que eu tenho, isso eu estou praticando. A gente não cria apaixonados por ciência. Tudo que a gente faz para motivar os jovens a vir para a ciência, para atrair os grandes talentos, a gente faz criando espectadores. Todo mundo aqui tem um programa de divulgação de ciência. Eu tenho também. Tem um canal de televisão em São Carlos. 24 horas no ar. Exposição em shopping. Resultado. Não está aumentando o número de procura pela ciência. Está? Andréia, que você é minha colega. O número de estudantes procurando as áreas científicas está estagnado nesse país. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo tudo errado. Nós estamos criando espectadores e não praticantes de ciência. Não adianta nada. Todo mundo gosta de ver um show de ciência. Pô, eu quando eu ligo a televisão lá no SBT de domingo tem aqueles caras lá dando explosão, eu paro. Meus filhos, eu paro. Eu vi todo mundo para. Todo mundo gosta de ver ciência. Agora, quem gosta de fazer ciência é quem teve a chance de pôr a mão. como que você vai fazer cientista nesse país se você está tirando a ciência do colegial? Como que não vamos fazer isso? Então, eu estou lançando um programa que chama-se Praticando... Não, é menos espectador e mais experimentador. Menos espectador mais experimentador. Porque aí sim, olha, toda criança que eu levo para dentro do meu laboratório e faz lá um, mexe um pouquinho. Apaixonou. É que nem ser humano, né? Você não pode ter paixões platônicas, você tem que um dia tocar alguém. Não é? Senão, você vai ser poeta frustrado, que fica rezando para a morte, lembra lá? Ó Deus, me leve. Tinha tudo isso na época passada. Então, é um ponto importante, porque nós não vamos transformar a ciência brasileira no que eu chamo de primeira, primeiríssima, se não injetar gente competente aí. Está cheio de gente competente. Só que não são apaixonados por ciência. Estados Unidos dão jeitinho. Trouxe um monte de gente de olhinho puxado, chacoalhou a coisa. Agora parece que está voltando, né? Crise econômica. Acho que eu quero ser cientista. Bom, então, essa parte, eu acho que tem que ser discutida, porque um pouco, aqui no Brasil, nós não assumimos apenas o papel de fazer ciência. Nós assumimos também o papel de fazer as pessoas fazerem ciência. Não é? E isso é importante, senão o processo não se alimenta. Quarto ponto. Ciência que lá no exterior chama-se relevant, ou relevante, que é a capacidade de converter o conhecimento em riqueza e bem-estar social. Não dá. Nós fazemos muito pouco. A nossa ciência raramente está resolvendo um grande problema. novamente, existem exceções, a gente pode até olhar as exceções, mas é como falar do desenvolvimento tecnológico brasileiro usando Embraer, Petrobras, Braskem. Não, mas, não, Embraer, Petrobras, Braskem. Aí, de vez em quando, aparece, ô, Vale do Rio Doce. Não dá. Entende? Temos que criar novas Petrobras, novas Braskem, novas Embraeris, porque, senão, não dá para ser relevante. Qual é a grande empresa da saúde brasileira? Foi um país que importa quase 100% de vacinas, cadê os nossos biólogos, cadê o... Eu vi aí a palestra do cara muito brilhante sobre... Agora eu descobri por que eu fico deprimido de vez em quando, eu tenho que tomar anti-inflamatório. Mas, tem que ser, a ciência tem que ser relevante, gente. Uma fração de nós tem que ser grandes geradores de emprego, pô. É assim que é em todo mundo. Não é? Nós somos grandes consumidores de recursos. Quase todos nós. É bom, de vez em quando, botar o dedinho do lado de lá e ajudar a gerar. E como que a gente faz isso? Nós temos que fazer isso fazendo a nossa ciência ser relevante. Porque não dá cada um de nós que tem um bom resultado vai lá abrir uma empresa, vai esvaziar o clube. Bom, falando um pouquinho disso, como eu sou coordenador da agência USP de inovação, eu acho ridículo o papel do Brasil com relação a spin-off, a levar o conhecimento dentro das grandes instituições como empresas para fora. Tudo é proibido, nada pode. Aqui nós não temos o papel do mentor. Está certo? O mentor é um cara assim, ele é um bom cientista. Porque para ser bom em inovação, tem que ser bom cientista. Está certo? É que nem você pegar um ministro da saúde que ele era o cara gerente do banco Banespa. Não vai sair bem. A ciência, ela não... Nós não queremos substituir inovação, substituir a ciência. Estou demorando demais? Estou, não é? Já estou quase no último item. A inovação, ela é consequência, ela vem além da atividade científica. Não pode substituir. Pelo contrário, quando o Brito, nosso diretor da FAPESP, fala, pô, estamos dois pontos não sei o que da produção científica mundial, mas ainda somos zero, um de patentes. E vamos ser. Porque nós vamos mudar isso na hora que a gente for 6% da produção científica mundial. Aí nós vamos estar produzindo, provavelmente, 10% da patente no mundo. Porque não é linear. Não é? E daí produz patente para quê? Quem que é o grande consumidor de tecnologia desse país? Quem consome? Ah, Petrobras, Braskem, Embraer. Não dá. O grande usuário das patentes brasileiras são os estrangeiros. Aí o presidente do INPI, acho que não está mais aqui, não é? Mas também demora 12 anos para ter uma patente, quem que está motivado a isso? Tem que ser internacional, em tudo, inclusive nos tempos. Então, é necessário ter o papel do mentor, o cientista, que quando um grupo de pessoas dependem dele para ajudar a alavancar alguma coisa, ele tem que poder estar presente por um período que é o período que eu chamo de amamentação. Que nem ter um filho e você joga para a rua. E é pior, na Universidade Brasileira, se você motivar seus alunos a formarem uma empresa, você não pode nem ser parte nem disponibilizar o seu laboratório para aquela empresa que você ajudou a formar. Eu me formei no MIT. Não vou dizer nem quando. Faz tempo? Então, em 1983 eu estava entrando, em 1987 eu estava saindo da minha turma de 16 alunos, seis são prêmio Nobel e o resto sabe que eles são? Empresários. Bom, finalmente nós temos que olhar um pouco a América Latina. A gente sempre achou que o Brasil poderia ser os Estados Unidos, vamos dizer, da América do Sul. E nós olhamos muito pouco a América Latina. A gente tem lá uns estudantes aqui e ali, mas aqui seria a nossa grande chance de nos iniciar a internacionalização trazendo os talentos dos vizinhos como foi feito em outros. Como é feito? Aliás, a sua tese se baseia nisso. Vamos atrair o que há de bom e oferecer o que há de melhor aqui dentro, porque esses caras serão nossos emissários. Assim como nós, grande número de nós, quando vai para o exterior, nos transformamos nos emissários das instituições que tem lá. eu, por exemplo, quando eu falo de Maiti, eu choro, porque para mim aquilo é o mundo que eu quero ter aqui na minha instituição. Só que eu preciso de todos os ingredientes. Também tem mais uma coisinha, finalmente, nós trazemos estrangeiros e eles não conseguem nem sequer aprender português, porque as nossas instituições não oferecem nenhum apoio de língua. Salvo alguns casos muito raros, eu tive que contratar, eu tenho vários estrangeiros, mas eu contratei um professor de português, certo? Que dá aula de português. Eu acho que o seu marido até frequentou uma aula. Agora, não pode ser assim, não pode ser amadorístico todo o tempo, temos que nos profissionalizar na ciência para que a gente possa ser um player a nível de todo mundo. Muito obrigado. Obrigado. Ok. Vamos profissionalizar as coisas. E agora o Jairton vai trazer o equipamento aqui para cima. Com vocês, mais um provocador da casa que prometeu ser bastante taxativo. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui e mais uma vez agradecer ao convite da ABC. E só um pequeno comentário. Ontem eu me senti extremamente satisfeito no jantar, que me confundiram como um jovem membro. Só quero dizer que eu sou mais experiente há mais tempo, só isso. eu vou tentar por natureza eu já sou um provocador e politicamente incorreto sempre. Então, me perdoem por alguns palavrões. Eu vou tentar trazer para vocês a visão estrutural de tudo isso que foi falado sobre o Ciência Sem Fronteiras e que foi falado sobre os grandes problemas tentando ver de um ponto de vista estrutural e histórico do porquê na minha primeira palavra dizer que o Brasil não tem nenhuma universidade. O Brasil não tem. Essa é a primeira constatação e a gente vai historicamente mostrar isso. Bom, mas do ponto de vista sociológico ou econômico o que é internacionalização? Isso tem um significado muito grande. Se refere à troca entre nações. Então, eu já estou colocando fronteiras sejam elas econômicas, políticas e culturais. Estão vendo que não existe ciência e tecnologia, não está aqui no... E das relações que daí advêm. Isso é importante a gente entender. Que elas podem ser pacíficas ou conflituosas ou de complementariedade ou de concorrência. Isso é a definição clássica que se vocês forem no Google e pedirem e olharem vai aparecer. Isso é uma definição no sociólogo francês. que a internacionalização, então, ela já pressupõe nações, pressupõe fronteiras. Então, aí tem ciência sem fronteiras que vai nessa relação. Bom, como para que possa haver trocas e daí ter os diferentes tipos de relações, é necessário que a gente tenha alguma coisa para trocar. Bom, como a ciência brasileira é feita a mais de 90% nas universidades, que nós chamamos de universidades, eu vou tentar fazer um pequeno histórico aqui, eu vou me deter em uma ou duas transparências, só para, porque como os outros já falaram várias outras coisas, não vou ficar me repetindo aqui. A primeira coisa, a universidade é uma instituição da humanidade. Ela não pertence a nenhuma, ela permeou todas as culturas, todos os povos, pouco importa, é uma ciência milenar, é uma instituição milenar, talvez só perca para a igreja, do ponto de vista histórico do mundo ocidental. Ela permeou todas as sociedades. E, evidentemente, que ela guarda muitas características no país ou na cultura onde ela está inserida mundialmente. existem duas instituições, daí adviram duas instituições, porque a universidade, na verdade, ela foi criada para quê? Uns dizem que foi na Itália, em Pisa, os espanhóis dizem que foi na Espanha, os outros dizem não sei o quê, nos anos de 1100, etc. A universidade foi criada para prover o Estado e a igreja dos seus quadros diretivos. Era para formar padre, filósofo, ou os quadros para o Estado nascente. Essa é a origem da universidade. E ela foi assim até o início do século XIX. E aqui a gente, as pessoas que trabalham, estudam a questão histórica da universidade, aí vem o que ela acontece na Revolução Industrial. Então, tem o que a gente chama da formação livresca versus a formação pela pesquisa. Vocês já vão logo se sentir onde nós estamos. Que, na verdade, é Napoleão versus Humboldt. O pobre do Napoleão leva a culpa pelas universidades napoleônicas, mas ele, na verdade, ele quis mudar elas. Então, a universidade, para que ela servia até o início da Revolução Industrial? Ela servia para formar padre, para formar os quadros, os caras que coletavam os impostos, os juristas, os letrados do sistema. Com a Revolução, e Humboldt, o Humboldt foi o botânico. O botânico não é aquele que faz bota, mas... no Rio Grande do Sul a gente acha que botânico é o que faz bota. O Humboldt, na verdade, foi o botânico do Darwin e ele, quando retornou à Alemanha, tendo em vista ao Império da Prússia, ele sentiu que aquelas universidades, que aquelas instituições que formavam as pessoas, elas não serviam ao mundo ao qual a sociedade necessitava. para vocês terem uma ideia, a Universidade de Berlim esteve para fechar, que era o centro da humanidade, uma das luzes da humanidade, tinha sido durante algum tempo, estava para fechar, porque a formação daquelas pessoas não servia mais ao projeto de nação que a Prússia tinha. E o Humboldt, então, criou as universidades que nós chamamos de Universidade Humboldtianas e que se espalharam por todo o mundo anglo-saxônico, em cuja formação está através da pesquisa, mão na massa. Napoleão, também, por suas ambições imperialistas, necessitava também de outro tipo de atuação das universidades. E ele tentou por todas as formas, olha, Napoleão, e ele não conseguiu mudar as universidades francesas. Então, daí nasceram as politécnicas, essa é a história das politécnicas. Napoleão pegou e criou as politécnicas. Então, tem uns homens muito engraçados, na França, tem a politécnica de ruas e calçadas, porque ele precisava de engenheiro para fazer rua e calçada. Tem de pólvora e canhão, tem de N. Então, à medida que o Estado necessitava, ele criava uma escola politécnica. Então, criou essas instituições que nós chamamos de esquizofrênicas. Elas são esquizofrênicas porque elas tentam manter o lado drivresco delas e, por outro lado, tentam fazer outro. Enquanto que, nós sabemos que as universidades rumboldanas, as inglesas, as norte-americanas, etc. Só para a gente dar um exemplo. Façam a seguinte pergunta. Quanto tempo um estudante de graduação passa em sala de aula nos cursos de vocês por semana? No mínimo, 30 horas por semana, sentado na frente. E a gente sabe que uma universidade que funciona é o mão na massa, em que o estudante é o protagonista e não o professor. Essa é a grande diferença do sistema. E o nosso sistema, o sistema brasileiro é esse. É um sistema napoleônico, cartorialista, e que não é nem instituição de Estado, é uma instituição que é resultado dos interesses de suas corporações internas, nem de governo ela é. E ela não serve, apesar de nós termos algumas ilhas de excelência que praticam alguma ou outras coisas, o Brasil não tem nenhuma universidade. Eu vou dar uma série de números aqui, de exemplos, só para tentar mostrar para vocês, que se nós não refletirmos sobre que tipo de universidade nós queremos, nós não vamos mudar e não vamos fazer nada. Uma das minhas poucas esperanças é que esses estudantes que estão no Ciência Sem Fronteiras e que não vão para a Espanha, Portugal ou França, inclui França aí dentro também, que são napoleônicas, são completamente doidas, esquizofrênicas, que eles voltem de lá com uma outra visão do que é a universidade, como ele falou do MIT. Perguntado, pergunte a um professor de Oxford, por exemplo, da Inglaterra, quantas horas as aulas ele dá? Ele pergunta o quê? Aula? Eu dou 12 lectures por ano. Essa é a rumboldiana, mas, claro que existem outras relações, mas eu vou passar uns números muito rápido aqui para vocês, eles estão até desatualizados. E o Brasil fez, nos últimos 12 anos, fez um esforço enorme de investimento, foram criadas não sei quantas universidades federais, esse número já passou de câmbio, etc. Nós espalhamos ditas universidades por tudo quanto é lado, por tudo quanto é canto, completamente sem planejamento, sem nenhum critério, a não ser o critério político, local. Eu podia falar de N exemplos aqui, que, por exemplo, criaram os campos da Universidade Federal de Sistema. Nós temos os IFETs espalhados por tudo quanto é canto, aí os IFETs não seguem aquilo que deveriam seguir, que era tentar fazer tecnologia, os IFETs agora querem fazer mestrado, doutorado, que não é a função deles, e pouco importa, é uma decisão política. Bom, aí tem o ProUni ainda, que enfia, e nós precisamos que essas pessoas vão para lá. Aqui está um número arrasador. no Brasil, nós temos aproximadamente, trabalhando nesse sistema todo, agora um número é um pouco maior, esse número é de 2011, 85 mil doutores, em 300, aproximadamente, 366 instituições. Estão vendo que 11 mil, aproximadamente, são bolsistas do CNPq. Só para a gente ter uma relação. Eu vou passar adiante, esse número é muito, muito, muito pequeno. E vocês estão vendo aqui a participação dos doutores formados, que era em 2011, em que você está vendo que lá em cima quem aparece, aparece maior, são as ciências da saúde, que tem a mais tradicional no país, mas vocês estão vendo lá que são as humanas, etc, etc. Mas o quadro mais grave é esse aqui. Pesquisadores para o milhão de habitantes. A média mundial e nos países desenvolvidos. E nós estamos aqui. Nós somos muito poucos. E tem gente ainda que diz que a gente forma doutor demais. Nós somos muito, muito poucos. E agora, a participação das engenharias, que apesar de, que o país precisa muito de engenheiros, vocês estão vendo que ela não, ela não cresce. Apesar das, das matrículas crescerem, não cresce, nas ciências não crescem, não crescem, como ele colocou, não tem atração nenhuma. E aqui é outro número que é o mais alarmante, que é o comparativo, que é o número de pesquisadores pela força de trabalho. Isso aqui no Brasil é 1,33. nos Estados Unidos é 9%, mais de 9%, quase 10%. Então, a qualificação do nosso, é muito ruim. bom, aqui eu estou, eu vou passar isso, porque isso era para acariciar o ego do Jorge Guimarães, que é o, apesar de todo o esforço que o Brasil faz, só o Estado não resolve. Não vai conseguir resolver essa, é o número. Todo o esforço de bolsa, etc, 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 se a sociedade não se implementar nisso, não vai acontecer mais nada. bom, aqui o número de doutores que nós formamos é ridículo, é ridículo, é 40 mil, desculpe, os doutores titulados por ano, eles não passam de 14 mil, é ridículo o número de doutores que nós formamos, e o mais grave da situação é que a maioria desses doutores não são nas ciências exatas, o mais grave ainda, eu não vou botar produção científica aqui, porque, vou passar, apesar do crescimento é número de artigo, eu não gosto de número de artigo, número de artigo é uma falácia, mas o mais grave, vocês estão vendo que a engenharia brasileira e as ciências sociais, a diferença, a produção relativa da engenharia brasileira se mantém mais ou menos igual, e das ciências sociais, que é a participação. A gente tem que, eu botei, a gente coloca Rússia e Índia, porque se eu colocasse China, Estados Unidos, Inglaterra, eu não, ficaria muito achatado o meu gráfico, o Brasil estaria lá no... Ok? Mas, em ciências sociais, nós somos bons. Aqui tem química, estão vendo que artes e humanidades... Essa relação, se quiserem apresentação, depois eu passo esses... Sim, sim. Agora, esse é o número que... Isso é uma correlação à produção científica e o número de patentes. Olhem quem está acima da linha vermelha, que é a produção científica, isto é, que consegue, de alguma forma, transformar a sua produção científica em algum produto para a sociedade. Olhem quais são os países. Quem está abaixo, que produz muito artigo, mas produz quase nada de bens para a sociedade. Vocês estão vendo aqui? Isso é um gráfico que é maravilhoso. Evidentemente, tem que ser... Tem que entender um pouquinho de matemática para fazer essas relações, mas é um número que mostra claramente que, além de nós sermos ridículos na ciência, nós somos mais ridículos ainda em transformar a ciência em tecnologia. Bom, isso aqui é uma das melhores coisas que já foi feita no país, que é a MP495, que está fazendo com que as empresas pelo menos coloquem escritórios no Brasil para poder investir 1% da sua... Bom, eu não vou falar aqui das maiores universidades em termos de número de matriculados. A gente tem um monte de número aqui. Isso aqui era uma outra falácia. Há 300... Havia 300 em 2011, 300 e 1.007 professores em ensino superior do país. 36 eram mestres e só 27% eram doutores. Eu vou adiante. E esse número aqui é mais grave. Os cursos de administração, pedagogia e direito podem tirar a engenharia, porque agora concentram mais de 60% das matrículas no ensino superior brasileiro. Então, se o nosso problema fosse de gestão, não teria problema, porque a gente forma administrador aos montes. Se o nosso problema fosse jurídico, resolvido. Se o nosso problema fosse de ensino, deveria ter sido resolvido, porque os pedagogos nós formamos também aos montes. Isso é... São números para a gente discutir. Bom, agora tem o ensino à distância, eu não vou tocar nesse assunto. Agora aqui, eu posso usar qualquer que for o ranking. Qualquer que seja a percepção que eu faço do ranking das instituições no mundo. Não tem nenhuma brasileira. em vez de quando tem uma que dizia, ah, eu apareci no Sais Mago em 144. Nós não somos a sexta economia, quinta economia do mundo? Sétima? Pouco importa. Mas pouco importa a percepção. Nós não temos nenhuma instituição. E se vocês olharem aqui, deve ter exceções, mas nenhuma universidade napoleônica. Nenhuma. são todas rumboldianas. Deve ter exceção, sempre existe alguma exceção, não tem como ir adiante. Eu posso usar qualquer um dos rankings, não aparece. Aqui tem o exemplo de Harvard, etc, etc, etc. Isso aqui era só para provocar o pessoal da USP. Porque o pessoal da USP diz que o orçamento deles é muito pequeno comparado com os outros. Uma ova. A minha universidade, a Federal do Rio Grande do Sul, tem o mesmo orçamento que Princeton. E é um lixo. e ela é, segundo o ICG brasileiro, a melhor universidade do país. Mas é um lixo. Comparado com qualquer uma dessas. Está aqui, está aqui o orçamento, se vocês querem pegar os orçamentos, está aqui. E aí dizem, ah, não, mas nós atendemos muito alunos. O Imperial College atende 12, é quase que nem a USP. Bom, aqui eu gosto de colocar que foi feita a lista dos 100 químicos mais citados, ou pouco importa, no mundo. O importante é o quê? 84 deles trabalham nos Estados Unidos. Isso quer dizer alguma coisa, não quer? ou tem outros sete na Inglaterra, quatro na Alemanha, etc. Bom, e aqui o meu resumo. Quais são as características dessas universidades que as tornam essenciais no projeto de nação nas quais elas estão inseridas? Então, são instituições de grande tradição no ensino de, pelo e através da pesquisa. Eu vou usar aqui um exemplo que é uma experiência longa de internacionalização da graduação das engenharias da minha universidade que enviam todo ano 20 estudantes de engenharia para a França. Eles têm um acordo lá e tal. E os estudantes de graduação vão para lá. Já fazem mais de 12 anos o duplo diploma. Você sabe que a maioria não, ela consegue obter o diploma na França de engenheiro e não consegue obter no Brasil? Porque no Brasil, entende, a comissão de graduação não fez 120 horas de termodinâmica, não sei o quê. Por que tal coisa, não sei o quê. Bom, para que a gente possa se internacionalizar, eu vou usar uma expressão do Zezé Moreira, que é a máxima da gestão. Não sei se todos vocês conhecem a expressão que o Zezé Moreira estava fazendo uma preeleção num jogo do Brasil com a Rússia. Estava falando com o Garrincha, disse para o Garrincha, Garrincha, tu vai lá pela direita e tu faz o que sempre faz. Tu dribla duas vezes o lateral, cruza no segundo palco e Didi vem e faz o gol. Aí a máxima do Garrincha foi o seguinte, o senhor combinou isso com os russos? É que nós fizemos internacionalização, mas não combinamos com nós mesmos. As nossas instituições elas são completamente regionalizadas, municipalizadas, elas não conseguem se relacionar de forma institucional que pressupõe isso. Nós temos gravíssimo, todas decidem, preferencialmente, pelo ensino de pós-graduação e por muito mais estudantes de pós-graduação. Porque eles têm clara definição do que é uma universidade, o que é um community college. no Brasil não tem isso. Todos acham que todo mundo pode fazer pesquisa, que a função é a mesma, que eu posso fazer astrofísica lá no interior de não sei o que, com dois doutores, e bota dinheiro lá, ao invés de colocar mais dinheiro para formar mais, será, botânico, agrônomo, etc., não tem planejamento nenhum. A Califórnia tem um sistema de universidades muito parecido com o Brasil. Eles têm as públicas, as privadas e até as comunitárias. Só que o Estado lá, ele participa do gerenciamento. Se a Universidade da Califórnia é a seguinte, agora eu vou criar um curso de moda. Não, senhora. A senhora não pode fazer isso. Quem vai fazer isso é o Santa Mônica College, que tem. Porque a função do Santa Mônica College é fazer outras coisas. A sua função é gerar ciência, tecnologia e doutores. São, em geral, especializadas, elas não atuam em todos os domínios das ciências. Se eu perguntar quantos prêmios nobres de física tem o John Hopkins? Nenhum. Agora, quantos eles têm de medicina, de química? Um monte. Se eu perguntar quantos o MIT tem de medicina? Nenhum. Eles têm funções distintas para a sociedade. Eu podia me estender nisso. Bom, o número de pedagogos é muito, isso aqui é só para encher o saco mesmo. O número de pedagogos é muito pequeno em boa parte dessas instituições inexistentes. O próprio Darcy Ribeiro foi inteligente, quando ele fez a LDB, ele acabava com as faculdades de educação, essa praga. os dirigentes são escolhidos segundo capacitação em mérito e não por eleições municipais. Não preciso dizer nada, nem vou me... Atua em geral em estreita cooperação com os setores não acadêmicos, apesar de dedicar em geração de conhecimento básico. Os pesquisadores e as instituições trabalham em condições de confiança e liberdade de financiamento contínuo com avaliação e controle dos resultados e pouco dos meios. É tudo o que a gente faz aqui, quando ganha um projeto, é um pesadelo depois. Você não publicou. Tem uma frase que é atribuída a Einstein, mas não é a Einstein, que diz o seguinte, a insanidade... Acho que a maioria de vocês conhece essa frase. A insanidade está em fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Eu, particularmente, faço parte de um comitê de avaliação internacional dos institutos espanhóis, que os espanhóis também tentaram fazer agora, tirar da universidade e fazer só pesquisa, que também não funciona. Aí, na minha avaliação, eles ficaram bravos comigo, eu disse para eles, vocês... Nenhum problema, publicam bem, publicam em Nature, Science, tudo bem, mas vocês fazem o mesmo de sempre. O mesmo. Bom, e aqui, o arsenal legal está desenhado para atender a necessidade do desenvolvimento da ciência e da inovação, que necessita rapidez, agilidade e facilidade para usar equipamentos, materiais e dados. Tudo o que nós temos. Com a 8666. eu vou dar... Eu vou primeiro fazer uma piada e depois eu vou dar duas possibilidades e que eu gostaria que a comunidade se envolvesse muito mais nisso para fazer essa mudança. A primeira, que não é piada, a gente tem que rir, mas é verdade, todos vocês sabem o que é a BIM. Imaginem se a BIM tivesse que fazer concurso público para contratar agentes secretos. publica os nomes, quem passou, então, esse vai ser o agente secreto. Você sabe que teve um juiz em Brasília que tentou fazer isso, que queria que publicasse um nome. Então, é esse o ridículo. Agora, existem, só para terminar, existem uma luz no fim do túnel, que são dois projetos de lei que estão no Congresso. Um está há mais de três anos, que é o Código da Ciência, que tenta dar um novo arcabouço legal para que as instituições de ensino e pesquisa possam fugir da 8666, que é a lei de licitações e que a gente possa ir adiante, que é um esforço conjunto da Academia Brasileira de Ciência, da SBPC, etc. Mas o interesse é tão grande do Estado brasileiro por essa mudança, que está há três anos no Congresso e nem o relator foi designado ainda. E a nossa presidenta, ela acha que tem que ser projeto de lei porque mexe com certas coisas. E existe uma outra em que, eu vou repetir as palavras aqui do ministro de Estado, Raup, na semana passada, em que existe um outro projeto de lei que é sobre as fundações de apoio das universidades. em que existe uma PL que está no Congresso, em que o arcabouço legal vai ser mudado para que o sistema CU, eu não falei culta, o sistema CU, CGU, TCU, AGU, não venha intervir nas fundações e que as fundações possam fazer aquilo que elas foram e que, aparentemente, a PL também já está no Congresso, mas vai demorar muito, mas aparentemente a Casa Civil está sensibilizada e possivelmente possa fazer uma medida provisória para que a gente tenha um pouco de esperança no final do túnel. Obrigado. ...no começo da história, viu cada provocação, então, essencialmente, cada grupo pequeno foi para algumas linhas apontadas pelos provocadores. O nosso grupo, em especial, resolveu discutir Ciências Sem Fronteiras. Então, nossa discussão vai estar focada nisso. A primeira coisa é que a gente quer palpitar, então, do mesmo jeito que já se está pensando em que carta escrever para quem também queremos escrever e para bastante gente. Uma das conclusões, e nem sempre isso é claro na cabeça das pessoas, todo mundo quer falar bastante do Ciências Sem Fronteiras, mas pouca gente sabe o que é o Ciências Sem Fronteiras. Muitas vezes tem uma visão deturpada dele, então, uma parte da brincadeira é que a parte das conclusões é que ele é um programa grande com vários braços, mas que esses braços são desproporcionais e, especialmente, que a graduação está hipertrofiada. O programa é extremamente centrado em investir na graduação, não investir na graduação, mas investir em mandar estudantes de graduação para o exterior, enquanto que existem outras linhas que nos parecem mais interessantes, que a gente classificou como experiências boas, ainda que mereçam e precisem ser melhoradas em alguns detalhes, mas a Bolsa Jovens Talentos nos parece um caminho bastante interessante, uma proposta bastante interessante, que tinham raros exemplos antes no Brasil. Professor visitante especial, também, por ser algo com duração maior e que estabelece mais vínculos, e, especialmente, por disseminar bons hábitos. Não quer que a gente fique mais gravado ainda, mas tudo bem, gravações múltiplas. Especialmente por disseminar bons hábitos internamente, por trazer gente para cá para fazer ciência e com padrão internacional de qualidade aqui dentro. E, uma das coisas que nos impressionava mal e melhorou um pouquinho, mas ainda pode melhorar bastante, é que o quantitativo inicial para essas duas linhas era bastante baixo. Então, 760 bolsas no total, alguma coisa assim, 800. Sim, Crespino, Marcelo, diga. Marcelo, quero seguir, tem uma coisa, por exemplo, eu tenho um dado, que eu fiz uma proposta para aprovar, pedi uma proposta para o programa de graça e fiz na segunda de novo, eu mesmo, pedi. E aí, eu fui atrás e descobri que a demanda era... Quase negativa. Tinha sobrado dinheiro, por exemplo, para o BJP. Então, essa informação, quer dizer, às vezes a gente fala isso, tem que tomar cuidado porque o cara vai ver mais. O cara não sabe de nada, sobrou dinheiro, não sei o quê. Agora, sabe o que eles fizeram? Então, veja só, eles só permitem que a pessoa peça um ano de todo o programa. Está sobrando dinheiro, no meu caso, havia sobrado dinheiro. Eu tinha feito uma segunda que tinha sido recomendada por todos os apóstolos, mas eles não puderam contratar qualquer uma segunda. Eu não sei, a gente pode perceber que é isso mesmo, tem que dar um para cada um e deixar certo. Agora, o cara tem que ter pelo menos uma exceção, para os lugares mais afastados, etc., etc., então, tem muitas amarras. Olha, isso é uma coisa fantástica, realmente, eu não estava nessa fala, agora tem talvez essas minúsculas, e a demanda ainda é muito incidência perante o recurso, para demandar as implementações de recurso. E a gente desperdiça oportunidades. um pouco pesquisador durante todo o programa que teve ano passado e esse ano veio de novo. Com três entradas em cada um, mas... mas apesar de ser ele é demanda de baixos critérios, bom, esse valor é complicado. Tem uma linha de forma subjetiva que não deixa, por exemplo, um candidato que tem que ter um triunfinho de artigos para poder ter uma declaração. Desculpa, quando você não se acertou, deixa a carta da... Ah, e depois... Aí, não se acertou, não se acertou, não se acertou, não se acertou. Ah, desculpa, é que eu não tinha entendido o raro, não se acertou. Isso é um plato de uniformização. Exato, socialização da informação. Ok. Como a gente já apontou, a questão das bolsas de graduação e sanduíche, essa nos parecem experiências discutíveis, a gente levantou uma série de exemplos que eram conhecidos lá, e a pergunta central é em que sentido que isso realmente internacionaliza a ciência brasileira. A gente tem dúvida tanto em relação à internacionalização e principalmente em relação à ciência, incluindo o fato que em vários dos países por os quais esses estudantes de graduação estão indo, ciência não envolve estudantes de graduação. Produção de ciência não envolve estudantes de graduação. Mas o sanduíche é só para a forma de graduação? Não. O Ciência Sem Fronteiras inventou a graduação sanduíche. E é a maior demanda. É a maior oferta e a maior demanda. O diploma duplo? Não, não chega a ser o diploma duplo, mas é um estágio da ordem de um ano em alguma instituição que na primeira proposta eram instituições top. Só que esse top foi pipocando cada vez mais lá para baixo. O top virou o i. Exato. E a outra parte delicada também dentro dessa experiência é que a gente não sabe o que esperar do estudante no retorno. Dá para ter otimismos, dá para ter pessimismos e não dá para cobrar muita coisa em relação ao retorno desses estudantes. Especificamente em relação à graduação sanduíche, nessa questão do top é que mais nos preocupa. A gente tem convicção de que o bom é mandar estudantes promissores para lugares excelentes. E não necessariamente é o que está acontecendo em vários dos pedaços da frase. E aí a gente ainda lembrei lá de tempos atrás que os presentes vão lembrar disso. Existiam uns tempos atrás no Brasil em cada supermercado tinha um setor de importados. essa pessoa em geral era uma prateleira mais bonita e tal. Então a gente está um pouco com esse comportamento que felizmente já não existe nos supermercados mas em relação à ciência em fronteira a gente ainda está com essa ideia de que mandar para o exterior é bom independente de olhar mandar para onde para fazer o que com quem. E parte das sugestões que a gente dá já que existe a vontade de dar essa sacudida a ideia de sacudir os estudantes de graduação nos parece interessante. E essa sacudida também pode ser feita com mobilidade interna onde o Brasil estaria ganhando nas duas pontas e não só esperando que a pessoa volte com uma experiência mais interessante. Outra assimetria que a gente vê nesse processo é que faltou internacionalizar de fora para dentro. Faltou trazer estudantes de instituições top para passar tempos aqui. Mesmo estudantes de graduação a gente acha que vai ser muito interessante o convívio deles com os nossos estudantes aqui para disseminar bons hábitos e dessa maneira você atingir de uma tacada só vários estudantes e não gastar muito com cada um sem ter um retorno muito claro para a sociedade. Uma outra curiosidade desse programa é que ele investe muito recurso na graduação ele conseguiu transformar e criar algumas novas linhas para o doutorado para o pós-doc para atrair cientistas experientes mas o coitado do mestrado ficou esquecido é algo que não é atingido em instante algum. Então eventualmente mas enquanto não se assume o fim do mestrado a gente queria poder redistribuir melhor essas bolsas incluindo essa parte do doutorado do sanduíche que é o mais padrão com uma preocupação de que ele seja bem integrado seja no estilo usual onde é parte essencial do doutorado ir para o exterior trabalhar em alguma coisa integrada ao projeto de pesquisa do estudante que isso já tem resultados favoráveis acumulados e experiência bem trazida e que investir aí costuma dar melhores resultados do que os exemplos que a gente andou discutindo lá de graduação ok já gastamos tempo demais nessa apresentação e na discussão de de manhã em relação a graduação do sanduíche que no nosso ver está hipertrofiada está muito grande dentro do ciência sem fronteira esquecendo que o pós-doc em todos os sentidos é o instante essencial da produção científica tanto é a fase essencial na formação do pesquisador é ali que ele dá o seu grande salto de independência qualidade e tudo mais quanto para a produção global é essencial ter pós-docs trabalhando porque eles são os que têm o melhor custo-benefício em termos de produção é onde você tem que investir menos para extrair mais já que eles tanto já estão formados quanto ainda não tem tantas obrigações e tantas outras distrações entre aspas como acontece com a carreira docente então a gente gosta a gente sugere que deveria concentrar mais investimentos tanto na atração de pós-docs para trabalhar aqui quanto em modelos variados de enviar brasileiros para o exterior a gente numa rápida discussão levantou umas 4 ou 5 maneiras mais interessantes do que o modelo atual onde você só manda o cara para lá por um ano faz ele assinar que vai voltar mas sem nenhuma nenhum compromisso de retorno da instituição com o cara o cara tem a obrigação de procurar o que fazer mas e daí quando ele voltar ele volta para onde com quem fazer o que com que recursos com que infraestrutura então tudo isso a gente acha que precisa ser melhor trabalhado e aí dentro da ideia de amarrar cada coisa com um top 5 a gente discutiu a Bess não conseguiu chegar muito bem a formulação adequada mas entre elas entre as coisas principais que a gente pegou da provocação do Steve internacionalização é internalizar a ciência internacional a gente tem que trazer para cá os hábitos adequados internacionalmente em relação a ciência sem fronteira que era o nosso foco existe essa hipertrofia na graduação sanduíche que tem sido causado mau aproveitamento de recursos principalmente e pouca efetividade o mestrado está esquecido ali o postdoc que nos parece o melhor investimento e que pode ter formatos variados precisa receber mais atenção mais atração e essencialmente só é bom ir para lugar bom próximo grupo então vamos lá vocês vão notar que tem muitos pontos de convergência entre os nossos três grupos aqui a primeira questão é com relação a numerologia é óbvio que todos nós entendemos que é necessário haver uma análise de números para que a gente possa ser avaliado no sistema isso todo mundo entende mas o que nos incomoda o que foi discutido bastante aqui no nosso grupo é que internacionalização da ciência brasileira quer dizer também fazer ciência de relevância que interesse ao resto do mundo certo e para fazer ciência de relevância nós precisamos de tempo e da predisposição para correr riscos agora como é que a gente faz isso se nós temos aí uma cobrança de números muito intensa então essa é a questão a nossa recomendação é que o número de publicações fator H coisa desse tipo não seja o foco principal das avaliações especialmente em curto prazo uma das questões importantes aqui é o fato dos pós-docs por exemplo que tem bolsa aprovada usualmente por um ano já serem cobrados no final desse primeiro ano por publicações enquanto que o Wanderlei citou um exemplo aqui da pesquisa que ele faz em que os pós-docs precisam aí de uma janela de dois anos três anos para conseguir transformar aquilo numa publicação ou não ou numa patente ou em nada então deve haver essa abertura deve haver essa compreensão por cientistas que optem por não publicar o seu trabalho imediatamente porque preferem publicar um trabalho de maior relevância depois de algum tempo maior de pesquisa a segunda questão tem a ver com a receptividade dos estrangeiros e não qualquer estrangeiro mas estrangeiros qualificados a gente não quer trazer estrangeiro para passar férias no Brasil que é o que acontece na maioria das vezes o pessoal se sente atraído pelo Brasil por causa das nossas praias e das nossas moças enfim não é essa a ideia a ideia é que a gente realmente atraia gente competente para cá então nós entendemos que as universidades devam ter por exemplo offices escritórios que tratem de questões que seja sensível às necessidades desses estrangeiros para poder incluir o estrangeiro na universidade no centro de pesquisa seja o que for outra coisa é criar ou incentivar a criação de programas de pós-graduação de caráter internacional com currículo internacional com uma grade em inglês ou sei lá eu em que língua que atraia pessoas de outros países porque não dizer do mundo todo então isso seria o CNPq por exemplo poderia criar mecanismos de incentivo de competição entre as universidades para poder criar esses programas de pós-graduação internacional a gente acredita que essa é uma boa medida o terceiro ponto tem a ver com a flexibilidade de uso de recursos é um ponto que já apareceu anteriormente e nós acreditamos então que há necessidade do pesquisador ter mais autonomia para gerenciar recursos especialmente no tocante a bolsas de pós-doutoramento então a gente estava discutindo por exemplo aquelas bolsas de extensão maior de 3 anos ou 5 anos em que as vezes o sujeito desiste ou então por alguma razão não está dando certo com aquela pessoa e você tem que ter a flexibilidade de trocar o pós-doc sem que para isso a agência de fomento tenha que interferir tanto então nós precisamos ter essa autonomia de gerenciar os nossos recursos melhor ponto número 4 seria sobre o casamento de metas institucionais com as metas de agência de fomento a gente percebe que as vezes a pressão é muito grande e de novo eu volto a citar a nossa colega lá da da FAP de Alagoas que nos diz que a pressão é muito grande para administrar um recurso bastante limitado então o que é mais importante para eles lá no Alagoas em que o recurso para pesquisa e desenvolvimento tecnológico é bastante restrito é mandar a gente para o exterior é investir na pesquisa que está sendo feita ou é o que então em nível nacional talvez aqui em São Paulo no Rio na região sudeste isso seja mais menos que um problema porque a gente concentra a maior parte dos recursos aqui mas em nível nacional essas coisas precisam ficar mais claras deve haver um casamento das metas institucionais com aquelas das agências de fomento e finalmente o último ponto seria a recomendação de criar mecanismos de aproveitamento de ações que possam gerar inovação e o melhor exemplo disso são as spin-offs incentivo a formação de pequenas empresas que saiam da universidade ou dos centros de pesquisa e resultem então em inovação que também tem um grande papel na internacionalização da ciência brasileira eu acho que é isso então eu convido tem mais um? ah sim os top 5 então aí está a síntese de todos os pontos a numerologia a receptividade aos estrangeiros flexibilidade de uso de recursos casamento de metas e incentivo às spin-offs então agora eu convido o Leonardo para muito bem vou tentar então passar os pontos que nós discutimos no grupo provocado pelo bastante provocado pelo professor Jairton bom primeiro foi ponto em comum dos três provocadores que questão de internacionalizar significa termos uma ciência de maior relevância de maior visibilidade então o nosso grupo se pautou em discutir de que maneira fazer essa ciência de maior visibilidade porque com isso a gente facilita as interações de fato não só de atração de pesquisadores estrangeiros mas também a interação dos nossos estudantes que vão para fora então passa por essa ciência de maior relevância que passa por transformar essa ciência em produtos e aplicações claros é como a Andrea falou é a questão das ciências e transformando em tecnologia e inovação com produtos bem claros bom então para se ter essa ciência de maior relevância um ponto que foi bastante discutido no nosso grupo foi a questão da formação de recursos humanos e observe que claro isso passa desde o básico do ensino básico passando pelo médio e a gente discutiu claro a nossa realidade a questão do ensino superior é um entrave atual e quando a gente falou de entrave a gente falou de problemas estruturais que a gente passa nas universidades e que claro o Brasil não é somente um então as diferentes regiões tem diferentes realidades e quando a gente falou também dos problemas estruturais a gente falou dos problemas estruturais curriculares de formação a gente valoriza muito pouco a experimentação muitas horas em sala de aula e tudo isso termina impactando na formação dos nossos futuros cientistas bom outra questão bom é a questão que eu terminei adiantando da questão de infraestrutura e organização das nossas universidades mais uma vez a numerologia está aí hoje a gente termina de submeter um projeto de produtividade do CNPq já pensando nos artigos para responder o próximo projeto e é como a Andrea colocou a gente fica muito pouca margem para risco e fazer ciência de ponta significa correr risco e hoje a gente não tem esse estímulo o estímulo que se tem como o professor Jairton colocou a gente termina repetindo muito e inovando muito pouco por conta dessa resposta que a gente tem que dar o tempo todo para os números e aí vem o papel do pesquisador para fazer essa ciência relevante essa ciência com maior visibilidade qual o papel do pesquisador hoje a gente é o que foi colocado grande parte do tempo colando nota fiscal em papel A4 tem gente que está craque em fazer isso já tem o modo certinho de colar nota fiscal em papel A4 aulas que essa discussão qual a carga horária ideal em sala de aula e para se fazer uma pesquisa decente plano de carreira que realmente a gente não tem é todo mundo nivelado por baixo mesmo então isso tudo termina impactando nessa ciência de ponta que a gente precisa pensar e trabalhar e não só o papel do pesquisador mas o papel das nossas instituições de ensino qual a missão de fato dessas o que o professor mais uma vez provocou será que a USP precisa ter o curso de moda aliás o senhor está bastante elegante o curso de moda então será que a USP precisa desse curso de moda então qual a missão qual o papel dessas instituições então isso precisa estar claro impactar nessa ciência e aí vem a questão dos centros de excelência o investimento de fato nesses centros de excelência e aí a questão que a gente discutiu também o Brasil não é somente um a gente tem diferentes realidades e aí tem a questão dos centros remotos que a gente precisa estar atento e aí quando a gente está falando dos vários Brasis que a gente tem a gente muitas vezes a gente está falando internacionalizar mas a solução mora ao lado e o que a questão é que a gente muito pouco a gente interage com as pessoas que estão do lado e quando eu estou falando do lado não é nem institutos diferentes no mesmo campus não às vezes é no laboratório do lado a gente manda a gente para fora enquanto que a solução está ao lado e quando a gente está falando disso a gente está falando não só dentro de uma mesma instituição mas a gente fala muito pouco com a gente também a gente tem agora os INCTs que procuram corrigir um pouco disso e fomenta essas interações entre as universidades mas ainda assim é muito pouco foi bastante estimulado e provocado nossa interação com a região norte que de certo ponto é abandonada estou sendo seu porta-voz certo e a gente conversa muito pouco entre a gente então a gente precisa conversar entre a gente primeiro para depois ter que falar em internacionalizar bom então só para fechar esse último slide observem que quando a gente fala em internacionalizar a gente necessariamente tem que falar do macro e a funilar para a questão da internacionalização e aí foi provocado pelo professor Jairton uma divulgação e atuação e ele mostrou botou lá para a gente na projeção o código de ciência na mesa redonda ele vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa questão do código de ciência que eu acho que a gente enquanto jovens pesquisadores de fato a gente precisa atuar e militar também a PL das fundações que está tramitando há algum tempo e que não avança então é uma forma da gente também viabilizar uma série de questões e também o foco da nossa reunião de hoje e também saiu do nosso grupo uma sugestão de uma comissão permanente dos jovens na ABC exatamente para a gente ter uma discussão das políticas públicas das universidades dos papéis dos pesquisadores então é isso que a gente tirou do grupo do mundo primeiro que levantar a mão ganha o microfone se ninguém levantar a mão eu vou entregar para o Cristino é a sugestão é esperar o microfone sempre porque precisa gravar na verdade é mais uma pergunta uma dúvida que eu já estou há um tempo e já perguntei para algumas pessoas fala-se que o braço do ciência sem fronteira referente à graduação está hipertrofiado eu queria saber exatamente qual montante do ciência sem fronteira que está indo para a graduação para a gente poder criar um valor de juízo bom, os números que a gente tem de cabeça é que são 64 mil das 101 mil bolsas para a graduação e lembrando que não é só o valor da bolsa tem pagamento de tuition e coisas assim então um outro número que a gente ouviu hoje eu só ouvi hoje não compro como fato não, mas quem falou pode defendê-lo melhor é que enviar um estudante de graduação para passar um ano na Austrália custa quatro vezes um estudante de doutorado no Brasil é só um comentário rápido sobre isso eu na verdade meio de paraquedas fui convidada no final do ano passado para participar de uma comitiva para participar de uma comitiva que o governo americano junto com a organização a cúpula da Ciência Sem Fronteiras designou para tentar planejar como implementar as bolsas de doutorado de sanduíche porque na verdade do Ciência Sem Fronteiras a gente tem esse percentual super grande de bolsas de graduação que se manda alunos sem critério como a gente andou vendo e tem esse desafio de como implementar o doutorado de sanduíche na verdade naturalmente tem um número X e a gente está querendo agora quintuplicar só para o que é para os Estados Unidos sem já ter a base das colaborações individuais que normalmente é o que acontece mas o meu comentário na verdade é o seguinte nessa oportunidade a gente acabou conversando com muitos reitores de muitas universidades americanas que já recebiam alunos do Ciência Sem Fronteiras da graduação ou que estavam recebendo e sempre tinha um momento naquela primeira conversa que tinha um risinho porque eles diziam vocês realmente pagam full tuition e tudo mais ah não porque com os chineses a gente dá os descontos de parceiros tem esse agravante eu acho o custo é mais ou menos esse mesmo claro que depende muito da instituição e o Ciência Sem Fronteiras não faz distinção em relação a tuition mas com os seguros a acomodação meals eles todos abriam um sorrisinho quando eles entendiam que eles não tinham limitação do número de alunos a serem recebidos e realmente se pagava tudo 100% eu não tenho nenhum nenhum interesse aqui em defender a política da CAPES apesar de ser das relações internacionais agora tenho que deixar uma coisa bem clara quem decide quais são os estudantes de graduação que vão para o exterior não é a CAPES são vocês são suas instituições número um a CAPES da política quem decide são os cursos de graduação existe uma outra demanda e nessa outra demanda em que a gente avalia que é a demanda individual do estudante que quer fazer o curso inteiro de doutorado ou parte da graduação tem essa possibilidade esse sim é avaliado agora quem decide quais são os estudantes de graduação que podem ou não podem ir são os cursos de graduação de vocês então a CAPES tem pouca influência segundo lugar é fundamental e eu vou defender o programa de ciência sem fronteiras com todos os seus defeitos com todas as dificuldades que se tem para implementar um programa dessa amplitude ele tem um fator essencial de novo tem problemas isso é evidente que tem mas tem um fator essencial da vivência desse estudante em outro ambiente acadêmico quem planeja o estágio do estudante de graduação é o estudante com sua comissão de graduação não é a CAPES que isso fique bem claro para que não se atribua responsabilidades a quem não tem eu vou dar exemplos aqui que funcionava antes do ciência sem fronteiras que são exemplos muito muito bons associações e entidades que são muito bem organizadas que fazem muito bem como todo o pessoal da informática computação eles tem dupla diplomação há mais de 15 anos com vários países as engenharias tem programas de dupla diplomação principalmente com a França que tem a pessoa na parte das engenharias com a Alemanha o sucesso é muito grande vocês estão fazendo nós eu vou me colocar junto com vocês uma avaliação de juízo sem ter os dados tem muito preconceito atrás de tudo isso é evidente que existem erros e é evidente que existem problemas mas o princípio e a forma como está sendo implementado os erros de implementação esses erros que a gente encontra o cara foi fazer turismo que a gente pode encontrar os nossos cursos de graduação eles têm dificuldades imensas de reconhecer o que os estudantes vão fazer lá fora em termos de disciplinas porque o sistema é outro o sistema é rumboldiano como eu tinha falado não é napoleônico nós temos problemas quanto isso então eu conheço vários programas cursos em que eles enviam os estudantes se é por seis meses ou três meses é para fazer estágios no exterior e isso tem sido um sucesso o sucesso o que a gente pode estabelecer nesse sucesso é que ele conheceu um outro sistema interagiu com outros e volta com uma outra cabeça e que possa modificar então muito cuidado na hora de quando a gente for escrever um documento e dizer assim a CAPES não é a CAPES que é culpada ela tem uma certa responsabilidade mas a responsabilidade maior é que a CAPES transfere para as universidades a responsabilidade de escolher quem vai e onde vai bom de novo eu não tenho não é que que seja muito dinheiro eu acho que tudo bem mas aí a gente sabe o dinheiro está sumindo do universal está sumindo dos pronets dos pronens de vários editais aí poxa a gente tem que saber quanto isso é verdade isso é um absurdo obrigado esse dinheiro o dinheiro do ciência sem fronteiras não é dinheiro do orçamento do CNPQ nem da CAPES claro que põe estou acompanhando foi um dos maiores críticos da forma como foi implementado mas não vai esse é um dinheiro que veio específico tiveram agências que souberam negociar e outras que não negociaram tão bem assim a implementação do ciência sem fronteiras com a casa civil isso é bem claro a CAPES tem dinheiro a roldão o CNPQ não tem então vocês tirem as suas conclusões de quem soube negociar e quem não soube negociar tão bem assim a implementação do ciência sem fronteiras o dinheiro da ciência sem fronteiras é um dinheiro que tem limite no orçamento da união por um determinado período para esse tipo de coisa e foi transferido para essas agências a diminuição no dinheiro do CNPQ tiveram administrações como o professor Zago anterior a essa em que foram conseguidos recursos maiores para ele porque houve um trabalho imenso frente ao Congresso Nacional para que o orçamento do CNPQ na hora de ser feito fosse não fosse tão coisa e o orçamento do CNPQ ele não diminuiu na verdade a demanda é tão ela é maior o número de questões que tem que ser feita agora o dinheiro do ciência sem fronteiras não é um dinheiro é um dinheiro que vem carimbado através da casa civil ele não tem nada a ver com o orçamento direto do CNPQ ou da CAPES um ponto que a gente estava discutindo mais cedo não é a questão específica do ciência sem fronteiras ser ruim ou ser bom mas é a questão de priorização de ações dentro da proposta do ciência sem fronteiras que tem na sua definição como missão internacionalizar a ciência brasileira então eu pergunto se não deveria ser internacionalizar a educação brasileira porque o envio de alunos de graduação 64 mil alunos de graduação não nos parece a melhor estratégia para internacionalizar a ciência essa que é uma questão que a gente tem que levantar aqui na essência do programa internacionalizar a ciência brasileira será que você enviar 64 mil alunos de graduação para assistirem a aulas internacionalizar a ciência ou é dar uma experiência no nível de educação a defesa é evidente mostra como mesquinhos nós somos em relação a nós mesmos eu já vi de muitos colegas meus dizer o seguinte eu gostaria de ter muito mais bolsas de doutorado bolsa de doutorado no país sobra 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 bolsa de iniciação científica estão todos aqui para para colocar isso não é um problema eu vou dizer uma coisa que eu disse na Unicamp na frente de na frente de mais de 140 postdocs quando eu dizia que o Brasil precisava de mais doutores e aí teve uma meia dúzia levantou mais nós aqui não encontramos emprego eu digo olha incompetentes eu conheço um monte nunca vão conseguir emprego então a gente tem que ser muito claro nós somos muito pequenos vocês sabem quantos doutores em química o Brasil tem o número de doutores em química no Brasil é menor que o número de doutores em química que a minha companhia Dupont tem em Delaware nos Estados Unidos eu vou voltar a insistir tudo isso que a gente discute aqui de tentativas eu disse lá no início a minha grande esperança é que se 20% desses jovens voltarem pra cá e chutarem o balde das nossas instituições que são completamente inadequadas são completamente ultrapassadas se nós não entendermos isso como eu escutei de alguém que eu disse que a ciência hoje ela é transversal ela é interdisciplinar e eu escutei disso de um reitor dizer o seguinte então vamos criar um departamento interdisciplinar tem que escutar isso de um reitor de uma grande universidade brasileira se nós não 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 sacudirmos essa universidade as nossas instituições as universidades que são o bastião o último bastião de tentativa de mudança para uma sociedade mais justa porque na verdade o que nós queremos nós queremos todos ser felizes nós temos um projeto de nação espero que vocês assim eu tenha e uma das ele me perguntou se eu estava contente eu estou muito contente porque eu sinto indignação rebeldia né que falta para que a gente consiga mudar esse nosso sistema o nosso sistema ele é incapaz de responder minimamente as necessidades da nossa nação e isso só pode ocorrer se nós eu vou usar uma palavra aqui que é que é chavão se as universidades forem realmente instituições de estado republicanas se elas não forem isso continuarem sendo resultado dos interesses de suas corporações ou que respondem somente a demandas de governos que vão e vêm nós não vamos avançar professor só uma informação porque eu estou coordenando um programa de pós-graduação da UFRN e no início desse ano a gente tinha uma carência de 12 bolsas então de fato embora talvez alguns programas tenham bolsa sobrando o que eu tenho para dizer para o senhor é que alguns programas ainda estão com carência de bolsa e aí eu aproveito para lhe fazer uma pergunta o senhor acha que de fato enviar alunos de graduação para o exterior é a melhor forma de se internacionalizar a ciência brasileira se eu soubesse qual é a fórmula mágica não é uma das formas é uma das formas é um dos braços assim como nós deveríamos receber muito mais estudantes estrangeiros para oxigenar nossas instituições tem que ser um só que internacionalizar significa troca entre nações eu coloquei lá no início e essa troca pode ser feita se nós tivermos condições de fazer isso eu não posso usar um ou outro exemplo só me significa que eu estou validando a regra da exceção mas no geral o Brasil é completamente o nosso sistema é completamente despreparado tanto estruturalmente como funcionalmente para poder receber estudantes de intercâmbio que possam fazer isso existem exemplos disso mas sim é é uma forma no meu entender aceito opiniões contrárias sem nenhum problema da reticência que as pessoas tem a essa eu vou dar um outro exemplo que há 10 anos atrás quando não 12 anos atrás quando minguavam as bolsas de de pós-graduação existia um programa que ainda existe para a vinda de estudantes de pós-graduação estrangeiros ao Brasil em que xingavam a nós porque que existia esse programa se faltava a bolsa para os brasileiros quando a gente quer internacionalizar é um sistema de troca se nós não tivermos abertos a fazer essas trocas a fazermos algumas concessões a gente não vai conseguir fazer não tem como olhem o exemplo da China um sistema completamente fechado que se abriu mas com um projeto de nação eu duvido que nós tenhamos um projeto de nação que é um dos que é um dos grandes problemas mas enviar os estudantes nossos de graduação de forma planejada como eu falei das engenharias da informática é fundamental para entender como funciona o mundo eu vou dar eu vou me estender um pouquinho mas eu vou dar só um exemplo aqui de mais de 25 anos atrás quando um ministro da educação francesa disse o seguinte era antes do auge não estava nem no início ainda o sistema digital de acesso a artigos e periódicos em que as universidades francesas brigavam pelo orçamento para poderem assinar em um superior acesso o que a gente tem que fazer o que a gente tem que lutar é para que mais recursos venham para o sistema de ciência e tecnologia o programa do ciência sem fronteiras é um programa muito barato para o governo como um todo eu digo eu volto a repetir se 20% desses jovens que voltarem voltarem com indignação com vontade de fazer diferente nós vamos estar mudando as nossas universidades eu vou tocar num outro assunto que é a mesma coisa e que sei que quando eu falo em alguns lugares as pessoas se trocam a mudança que é as cotas nas universidades brasileiras é a coisa mais maravilhosa que eu vi ser feita no país e os meus doutos colegas a maioria deles querem me jogar pedra mas é uma das coisas mais maravilhosas que esse país fez e que a nossa elite é incapaz de pensar no sistema eu sei guardadas as devidas proporções é importante que a gente faça esse movimento professor eu vou provocar mais um pouco aqui porque é o seguinte eu acho que o ponto não é se a acho que tem uma questão coletiva aqui em relação a essa hipertrofia da graduação você tem 64 mil dentro das 101 mil bolsas para graduação e eu concordo que esse estudante tem que ser exposto a um ambiente desafiador mas se você trouxer e há exemplos no Brasil na Unicamp no sul em outros lugares de estrangeiros que vieram para cá e que conseguiram modificar a cabeça de dezenas de estudantes e de outros pesquisadores de uma vez ao invés de a gente enviar um para fora e voltar esperar ele voltar e tem outra questão quer dizer que talvez uma justificativa para não se abrir tantas bolsas de postdoc para atrair pesquisadores que não tem infraestrutura para manter esse pessoal mas a gente vai mandar um estudante de graduação para fora para ver como é que é bonito lá fora e vai chegar aqui e não tem a mesma infraestrutura isso de qualquer forma a equação vai ficar quebrada de qualquer forma ali só para provocar um pouquinho mais eu gostaria de colocar um ponto que não é só dinheiro que importa eu sou Maurício Crits do NNCC e sou coordenador de um acordo de governação que nós temos com a Universidade de Manchester com a Faculdade de Ciências da Vida lá e há um aluno de lá querendo vir para cá trabalhar conosco aqui e nós e eles na Inglaterra não tem uma coisa do tipo bolsa nem de mestrado nem de doutorado para para sanduíche tem lá dentro para ir para para a indústria mas não fora do país eles não tem como financiar então isso aí implica em negociações no nível que estão muito acima do que eu posso fazer por exemplo nós tentamos obter aqui no Brasil bolsas mas aqui a requisição inicial é que seja brasileiro o que eu acho justíssimo não acho que o Brasil deva pagar para ninguém mas existe esse problema quer dizer esse fluxo ele está sendo unilateral nós sempre mandamos as pessoas para lá eu considero extremamente importante o reverso a vinda de gente de lá em todos os níveis graduação pós-graduação que seja porque isso é importante é importante essa oxigenação mas esse é só um exemplo dos muitos entraves que eu estou encontrando para implementar essas coisas e a proposta é deles não foi nossa e é profunda é uma coisa para a gente trabalhar junto realmente então eu acho que esse outro lado que é um lado burocrático no Brasil a gente sabe que é muito pesado muito difícil de mudar quais são as perspectivas nessa direção bom eu acho que nós temos experiências no mundo inteiro com relação a mobilidade você está falando de mobilidade acadêmica a nossa internacionalização é a nossa integração ao mundo real eu vejo eu vou fazer um paralelo aqui para que a gente possa refletir de como os europeus trataram as suas diversidades e pluralidades que são muito maiores que a nossa brasileira para entrar no sistema com o sistema de integração e eles têm programas de mobilidade entre eles e como o Brasil não está internacionalizado a gente vive a gente fala muito na economia a economia brasileira não é internacionalizada ainda apesar dos números nós somos mais ou menos um pouquinho que nem os chineses a gente guarda um pouquinho do mercado aqui um pouquinho lá a gente faz essas coisas e os europeus criaram mecanismos que levaram a várias mudanças estruturais nas diferentes tipos de universidades que tinham na Europa todos vocês sabem o tratado de Bolonha não preciso não preciso explicar o que é o tratado de Bolonha para todos foi tentar dar uma certa uniformidade aos sistemas de graduação e pós-graduação em toda a área da comunidade econômica europeia para que pudesse permitir essa mobilidade eles tem o programa Erasmus eles tem o programa Marie Curie aliás o Marie Curie agora é uma Marie Curie internacional ele já envolve tem que envolver três países europeus etc e esses mecanismos que foi por isso que eu acho que a ideia de internacionalização usar esse exemplo da comunidade europeia que tinha um sistema muito diversificado e distintos estruturais de formação de universidades de pós-graduação o sistema inglês completamente diferente do sistema francês que era completamente diferente do sistema alemão e eles conseguiram dar uma certa uniformidade estrutural que permite então que esses estudantes possam fazer essa migração então uma das minhas esperanças é que essa tentativa nossa de internacionalização venham com questionamentos como o seu como eu que faço sempre eu já disse tem que oxigenar trazer gente mas isso envolve a nossa internacionalização estrutural eu não posso ter os nossos cursos de graduação que sejam capazes sequer de dialogar para entender carga horária ou qualquer outra coisa eu vou ter que entender e essa mudança estrutural que é que é a mais importante que talvez que eu espero que resulte das nossas instituições e o Erasmus e o Marie Curie na Europa eles não começaram eles não começaram depois que teve o tratado de Bolônia ele começou antes ele começou como um instigador desse processo os ingleses foram extremamente relutantes em mudar o sistema dele para poder adequar a graduação de três mais um mais um que são os master um e dois essa mudança ela veio depois e teve sempre alguém que teve a frente de tudo isso por exemplo a Alemanha esteve sempre na frente a Alemanha mandava seus estudantes de graduação e pós-graduação a irem para a França que é um sistema completamente diferente não estava adaptado e daí houve mudanças em todos então isso é um é um longo processo mas esses questionamentos e esses erros que ocorrem eles são fundamentais de serem apontados e serem discutidos eu não estou falando eu sou um dos primeiros as vezes quando eu começo a falar de ciência as pessoas acham que eu sou contra eu falo tanto dos problemas e da forma como tem sido feito mas a internacionalização do Brasil como um todo seja ele político cultural econômico e científico passa por essa visão macro e não tem nenhuma outra instituição no mundo em todos esses processos de integração que foi o catalisador de todos os outros processos que não sejam as universidades porque as universidades são instituições da humanidade com suas características os franceses tem uma expressão eles usam internacionalização e mundialização como duas expressões distintas eu não sou nenhum sociólogo eu só estou eles usam duas expressões eles acham que internacionalização é só uma questão econômica e de trabalho e político mas ela não tem nada de cultural e de mobilidade das pessoas nem de científico para isso eles chamam de mundialização eles usam uma outra expressão para isso porque a mobilidade dos trabalhadores na Europa só foi conseguido depois de muito mais tarde então esse nosso processo de internacionalizar a nossa ciência que basicamente é feita através das universidades públicas principalmente ele tem que passar por esse processo não sei se eu fui eu usei um exemplo que me chama muito a atenção de como ocorreram esses processos os processos de mobilidade acadêmica a reestruturação de todo o sistema de ensino superior agora eles começam a modificar o sistema de ensino fundamental e médio para tentar encontrar para poder respeitar toda a pluralidade e diversidade que é uma riqueza ela não é um não é um defeito professor Jairton o senhor colocou a questão do impacto na mudança das próprias universidades ao retorno desses jovens dentro do ciência sem fronteira eu colocaria ainda mais profundamente que na ponta isso já está acontecendo não apenas a mudança nas universidades mas no sistema como um todo a gente tem casos de jovens extremamente em situação de risco que são inseridos dentro desse programa após claro dentro da universidade mas inseridos dentro desse programa a gente tem um caso quem quiser entrar no facebook da secretaria de ciência, tecnologia e inovação do estado de Alagoas procurem ver o andajar o caminhar de um dos diretores o Adeito Lima esse jovem ele perdeu dois irmãos assassinados que moravam no interior do estado de Alagoas e ele na época ele estava indo para Portugal para fazer o TCC dele não era dentro do ciência em fronteira foi antes e ele foi capaz de retornar foi capaz de mudar a vida dele da família dele e hoje ele é um diretor que está mudando o sistema de ciência, tecnologia e inovação do estado de Alagoas com a visão que ele adquiriu lá fora e com a força que ele adquiriu e inclusive semana passada nós tivemos o Demo Day Alagoas que foi um sucesso extremamente forte em que ele coordenou o evento e isso está repercutindo está trazendo spin-off está trazendo toda uma parte de inovação no estado enfim a gente tem vários exemplos realmente de que esses jovens são capazes de mudar o mundo de mudar o habitat em que eles estão quando retornam realmente do exterior eu acho que a questão aqui é a gente acompanhar a evolução mensurar posteriormente os resultados e fazer as correções porque eu acredito que qualquer um de nós estaríamos que estivéssemos na situação do governo federal com essa possibilidade de colocar um programa como esse em evidência em execução faria sim e mensuraria posteriormente eu acho que os ajustes vêm com o caminhar porque não dá para mensurar agora o impacto a gente tem que aguardar um pouco mais para ver realmente onde estão as lacunas a serem preenchidas mas que o impacto social do retorno desses jovens é realmente profundo sim eu fiquei com uma uma pergunta que desculpe a ingenuidade mas não entendiam o seguinte o senhor levantou que quando perguntaram a respeito dos dos recursos que sairiam da casa civil tanto para a CAPES como o CNPQ o senhor deixou claro que a CAPES conseguiu negociar de forma eficiente entretanto o CNPQ não teve essa entrapabilidade talvez ou não então desculpe a ingenuidade mas se o dinheiro sai da casa civil e não sai um centavo de CNPQ e de CAPES o que teria que ter sido negociado essa minha primeira questão que não ficou claro desculpe a ingenuidade mas não ficou claro então porque tem que negociar algo que teoricamente tanto CAPES como CNPQ seriam conforme as palavras do senhor meros executores desse programa pela experiência e inserção no Brasil e a segunda questão que talvez eu perdi alguma coisa mas não vi muito discutir ao respeito é quando nós trazemos e queremos trazer aqueles brasileiros que estão fora e queremos repatriar eles qual a perspectiva que eles teriam para se inserir no mercado de trabalho após os dois anos ganhando sete mil por mês o que imposto está dando dez mil ou seja um salário de dez mil reais por mês seria então esses professores esses post-doctores que já ou ciências sem fronteiras já levam no mínimo um ano então daqui a um ano esse post-doctor faz o que? qual é a opção que nós teríamos para esses post-doctores? a primeira pergunta com relação às negociações o projeto original do ciências sem fronteiras ele previa só o envio de estudantes brasileiros ao exterior e não a vinda de estrangeiros e a CAPES negociou que dentro desse pacote seria de duas mãos de duas vias e tanto que tem ele é insuficiente no meu entender ele é muito insuficiente então fez essa negociação colocou mais bolsas PNPD no sistema de pós-graduação que ele tirou desse a resposta de o que fazer para repatriar ou para esses jovens que voltam para o Brasil ou até mesmo aqueles que são formados que estão por aqui em vários fazendo pós-doc nós estamos ainda nós estamos no finalzinho da bonância a bonância vai acabar das contratações das universidades federais dos IFETs isso vai acabar e o grande problema é que nós temos uma lacuna e a outra bonância só virá daqui a 20 a 25 anos então tem um problema grave o problema grave de novo ele é estrutural então essas pessoas que voltam lá de fora elas têm que pressionar o sistema para que o sistema estrutural possa fazer isso para que nós tenhamos instrumentos capazes de fazer isso e dentro do arcabouço legal nos quais nós estamos submetidos o sistema de ciência e tecnologia no país ele é incompatível com a nossa missão e com a nossa função eu posso dar dois ou três exemplos a nova carreira que foi negociada é uma carreira de repartição pública não leva em conta absolutamente nada tanto que tem várias na busca por determinada área nós fomos a Portugal buscar tentar trazer especialistas em determinada área que o Brasil carece o Brasil está cheio de Mercedes-Benz e poucos tem a habilitação para conduzir se quer carroça determinados tipos de equipamento eu posso dar N exemplos se quiserem em tudo quanto é lugar do país e a gente precisa de gente e nós tentamos trazer quando a gente diz para um português ou para um estrangeiro nesse caso portugueses que ele já tem 10 15 anos de experiência como pesquisador ou como professor diz o seguinte não tu vai fazer um concurso agora tu vai entrar como adjunto e daqui a 3 anos tu pode e tu vai ganhar não é 7 mil líquido é 7 mil bruto ele ele nos mandam aí eu disse não mas eu talvez possa conseguir uma bolsinha aqui uma bolsinha lá fazer alguma coisa não essas pessoas elas não querem isso e aqueles jovens brasileiros que já investiram mais de 20 anos da sua vida no sistema eles querem ter um pouquinho de estabilidade de recompensa para poder exercer para aquilo que eles foram treinados para aquilo que o país gastou e investiu e isso então tem que ter uma mudança tudo isso que a gente está falando aqui depois vai aparecer aqui que a gente não pode contratar que a gente não pode comprar direito porque não sei o que etc é o resultado desse arcabouço legal e uma das coisas que a gente propõe que é mais direto e mais plausível para que isso aconteça as pessoas acham que é muito fácil muito antes pelo contrário a nossa responsabilidade vai aumentar muito mais se essas duas PLs que estão aí e que eu espero que a gente faça uma carta aberta e mande para a presidência da república pedindo que que tenha urgência que a ciência brasileira e os jovens brasileiros não tem mais como não podem mais esperar como minha geração esperou essa mudança que está sendo proposta tanto na PL 2177 que é o código da ciência que prevê várias coisas vai trazer muito mais responsabilidade para nós muito mais trabalho do que a gente já tem porque quando a gente pede isso eu quero mais autonomia para administrar minhas bolsas de pós-doutorado está vendo que eu estou trazendo mais responsabilidade para mim e quando as pessoas refletem sobre isso elas dão um passo atrás em geral os que são contrários à aprovação dessas coisas são os nossos dirigentes então tem que haver essa mudança para que possa nos dar alguns instrumentos para a gente resolver esses nossos problemas que deveriam ser só conjunturais mas eles não são conjunturais eles já são endêmicos da nossa sociedade então eu vou me estender só um pouquinho sobre eu não concordo com muita coisa que está na PL 2177 se vocês lerem tenho certeza que vocês não vão concordar com outras coisas mas ela esse dá um novo arcabouço legal às nossas instituições do sistema de ciência tecnologia e inovação do país que permite por exemplo que toda compra que for feita ela é feita por critério técnico não por preço primeiro é o critério técnico em segundo lugar quem for avaliar as nossas contas só pode questionar aquele aval técnico se ele tiver o mesmo nível daqueles que deram o aval técnico isto é se os médicos decidiram que a ressonância magnética nuclear era da Brooklyn não era da Siemens por N razões só vai ter que ser um médico que é respondente em ressonância que pode questionar porque ele comprou esse ou não aquele é isso que está previsto lá dentro prevê aquilo que assusta ainda alguns que professores e cientistas em geral possam ser sócios de empresas possam criar spin-offs e fazer esse processo o que já era previsto na lei do bem só que parece que nesse país a gente precisa de uma lei para reglamentar outra e assim sucessivamente então vai dar muito mais autonomia e muito mais responsabilidade aos gestores das universidades não acho que isso é uma é um é um outro é um dos pontos essenciais eu disse uma vez para um senador numa audiência no senado que se ele conseguisse aprovar que ela ele teria votos de todos os cientistas brasileiros por isso que ele faz tanta questão de de aparecer se vocês entrarem no ciência hoje na SBPC acho que do dia de hoje tem uma entrevista dele sobre essa PL bom eu só queria me manifestar em relação a alguns pontos que foram levantados ali do Ciências Sem Fronteiras porque eu acho que a gente tem que fazer uma certa proposta porque se não fica um rosário de lágrimas e acho que isso assim de um limão se faz uma limonada tá então assim se nós como acadêmicos não estamos satisfeitos com o número de estudantes de graduação que estão sendo enviados independente dos critérios e agora segundo informações do professor Jair então na verdade as universidades é que definem isso aí então nós nas nossas universidades temos que ajudar temos como acadêmicos inclusive como membros do corpo docente de programas de pós-graduação e da universidade fazer sugestões então me chamou a atenção acho que era o quinto tópico ali os bons para lugares bons ou lugares excelentes o que que é um aluno bom o que que nós vamos considerar como um aluno bom é um estudante por exemplo que faz iniciação científica que ele já está inserido de uma certa forma no meio acadêmico na comunidade científica é um estudante de graduação por exemplo que está no último ano da sua faculdade pode utilizar isso como um estágio é um estudante mais maduro poderia ser eu estou levantando sugestões tá o que que é um estudante bom eu acho que a gente tem que ter isso muito claro em relação ao investimento isso aí é ponto pacífico claro que vai ter uma galera que vai fazer festa porque aos 20 e poucos anos né me corrijam os outros neurocientistas mas nem o córtex pré-frontal está formado tu imagina largar essa galera né em Paris em Londres sei eu nos Estados Unidos né mas tem aquele outro lado né eu aos 40 anos eu não tenho mais sinapse para aprender agora por exemplo eletrofisiologia não vou mas um guri uma guria de 20 anos vai passa trabalho mora com uma galera muitas vezes e pode dar certo muitos podem dar certo e podem vir com uma visão nova e mudar o país o que nós temos que fazer é agilizar esse processo de mudança que já está acontecendo se essas medidas já estão lá e não tem um relator bom a gente tem que se manifestar continuamente para que essas pessoas quando voltarem encontrem um ambiente científico mais aliciante isso é que nós temos que fazer porque alguém vai voltar com uma visão diferente e é isso que se espera bom se 20% voltar se esses 20% voltarem conseguirem se estabelecer isso tende a ser exponencial imagino eu e quero que seja assim agora o número a hipertrofia eu não tenho ideia porque a gente não sabe isso é uma coisa que a médio prazo talvez a gente vá ver agora nós temos que nos esforçar para que esse investimento com todos os problemas ele possa valer a pena porque eu posso dar não vou entrar em detalhes assim e exemplos que eu já vi que nem tinha o programa ciência sem fronteiras bom nem tinha essa pessoa circulou na época da graduação em medicina e esse ano foi eleito membro afiliado da academia pela região sul e está na universidade da Yale essa pessoa vai querer voltar para o país ele recebeu propostas para ficar lá porque é claro ele sabe que a situação aqui não é bem assim então eu acho que nós que já estamos aqui nós temos que ajudar e nos manifestar continuamente a que essas coisas mudem a carreira de pesquisador a carreira de pesquisador já está dando algum passo no país vamos nos manifestar para que isso aconteça as pessoas não são obrigadas a voltar de uma história voltada para a ciência para ser um pesquisador e ter que entrar em uma universidade e assumir diversas funções inclusive a de pesquisadora ela tem que ser se ela é formada para ser um pesquisador ela tem que ser um pesquisador e essa carreira de pesquisador tem que ser regulamentada no país e nós temos que nos manifestar a respeito disso então eu acho que o ciência sem fronteiras é uma oportunidade que a gente tem de se manifestar e usar isso para agilizar o processo de tornar a ciência uma coisa séria e profissional no país eu acho que isso que nós temos que fazer em relação a hipertrofia eu acho muito difícil isso é um projeto assim de cunho muito pessoal da presidente isso todo mundo sabe eu acho que ela vai seguir mandando gente para lá agora assim como tem gente que vai para festejar porque não tem maturidade isso nós temos no laboratório nós também temos estudantes mais maduros mais sérios e aqueles que a gente vê que é fundo perdido bom mas enfim vai até o final é a mesma coisa o ciência sem fronteiras vai ter o fundo perdido vai mas vai ter gente que com certeza vai aproveitar eu só conheço casos de pessoas que aproveitaram eram estudantes mais maduros sabiam o que queriam sabiam aonde queriam ir e querem seguir uma carreira científica mas do jeito que está possivelmente nós perderemos eles para outros países então eu acho que a gente tem que ter uma proposta qual é a proposta nós vamos ter uma opinião nós vamos ter uma proposta nas nossas universidades para que as coisas sejam feitas de uma forma mais seletiva o que que é o bom estudante o que que para nós é o bom estudante o que que nós temos como sugestão para um bom estudante tá eu acho que isso é uma porque senão a gente vai ficar um rosário de lágrimas aqui muita gente já se manifestou a respeito disso e os estudantes estão indo e nós temos que ter uma postura de mudar as coisas no país participar de forma ativa para que essas pessoas possam voltar e possam conseguir dar um retorno porque não é uma questão de querer a pessoa tem que ter possibilidade de dar retorno nós vivemos esse processo né de não conseguirmos ser pesquisadores em termos em tempo integral mas nós podemos fazer com que as pessoas que estão saindo do país voltem e tenham essa oportunidade tá a estivista participa muito dessa coisa da importação né sempre estar envolvido nisso aí eu acho que as pessoas tem que participar as pessoas tem que se envolver nós temos a obrigação de nos envolvermos então isso vai ser admonado tá na minha opinião aproveitando o que a Alice falou a gente lançou um outro questionário sobre dificuldade de importação aproveitando a discussão que está tendo do Romário deputado e da Mara Gabrilli só que para a minha decepção tristeza e surpresa até o momento eu só tenho 29 questionários 29 respostas do Brasil inteiro hoje ninguém está tendo problema mais com importação ou todo mundo jogou a toalha e acha que não dá para se fazer nada então eu vou a Elisa já divulgou isso via academia tá num dos boletins então eu vou pedir para que isso seja replicado entre os seus pares e aqui pelo grupo para que a gente consiga para que a gente consiga responder esse questionário o último que eu fiz foram 200 respostas isso foi importante que deu para ir a Brasília conversar com o Receita conversar com a Anvisa mas com 29 eu não vou a lugar nenhum então é importante que a gente aproveitando que a gente lembrou da gente responder esse questionário bom deixa eu me permitir aqui fazer os dois comentários eu acho que de uma certa maneira a gente já está entrando numa fase cíclica a gente está voltando e repetindo algumas ideias e eu acho que isso faz parte de um processo de amadurecimento natural e talvez tentando de uma certa maneira contar uma história que a gente tem na Fiocruz que de uma certa maneira é uma história um pouco ao contrário do que a gente está falando aqui na verdade do Ciência Sem Fronteiras que é mandar os alunos para o exterior claro receber jovens talentos e pesquisadores sêniores mas a gente tem uma iniciativa na Fiocruz de cursos internacionais de pós-graduação e a gente tem essa iniciativa em Moçambique e na Argentina já há pelo menos cinco anos e eu vou contar um pouco do que aconteceu em Moçambique que para mim a gente pode ver de fora o que aconteceu no Instituto Nacional de Saúde eles por uma iniciativa do diretor do Instituto Nacional de Saúde foi feito um convênio com a Fiocruz eles mandaram vinte dez alunos agora já são vinte formados duas turmas para fazer mestrado na Fiocruz na verdade os professores foram para lá então parte da tese foi absolutamente desenvolvida lá e depois os alunos vieram ao Brasil ficaram um tempo aqui discutindo resultados desenvolvendo alguns experimentos voltaram para lá e as teses foram defendidas lá nesse período o Instituto Nacional de Saúde de Moçambique se nacionalizou significa que ele tem hoje unidade não apenas em Maputo mas em outras províncias do país o número de doutores que era de três agora é seis no Instituto é um número muito pequeno mas é importante saber que houve essa capilaridade houve a absorção de laboratórios que estavam no Ministério da Saúde mas não estavam sobre uma demanda organizada de um Instituto de Saúde de Saúde Pública e pesquisa em área biomédica e hoje já tem vinte e cinco mestres formados nessa iniciativa isso motivou a reativação da revista de saúde revista médica de Moçambique que é uma publicação que estava descontinuada há pelo menos dez anos e várias publicações importantes internacionais começaram a sair e isso significa inquéritos de saúde pública mais bem analisados estrutura epidemiológica bem montada então eu acho que se a gente pensar ao contrário a gente está mandando nossos estudantes para lá eu acho que é médio prazo é longo prazo mas eu não tenho dúvidas que a gente terá um retorno então eu vou me permitir uma segunda história rápida também ontem a gente fez na Fiocruz um evento de um convênio que a gente tem com a CAPES que é a CAPES também com a participação do Ministério do Desenvolvimento Social e a Fiocruz com o Brasil sem miséria e a gente teve uma mesa redonda com a participação do professor Maurício Barreto da Universidade Federal da Bahia que é um epidemiologista bastante importante e ele fez um estudo mostrou lá os resultados do impacto do programa do Bolsa Família na saúde pública e é uma coisa absolutamente impressionante e a gente tem uma série de queixas e de questões em relação ao programa Saúde da Família e eu acho que algumas dessas são pertinentes o fato é ele é absolutamente fundamental ele muda a história de vida dessas populações e ele obviamente precisa de ajustes e talvez esses ajustes nós precisamos discutir agora em relação ao Ciência Sem Fronteiras mas eu da mesma maneira que entendo que o Bolsa Família é um programa absolutamente fundamental eu acho que o Ciência Sem Fronteiras também é talvez a gente possa indicar modificações indicar algumas sugestões para melhorar o programa sem dúvida mas quer dizer temos que lutar pela permanência dele bem eu acho que a gente chegou ao consenso que não sei se é o consenso mas que a gente tem que maximizar o clash de ideias assim de culturas de ciência então quer dizer é bom mandar alunos para acho que tem que trazer pós-docs coisa para cá então tinha quer dizer eu tinha proposta de tentar achar maneiras algumas que já foram propostas aqui de realmente maximizar esse clash cultural que é de onde vem inovação coisa do tipo modificações revoluções será que a gente não está confundindo respondendo a provocação do Steven será que é ciência sem fronteiras ou educação sem fronteiras tem que definir isso será que é a mesma coisa então se é ciência sem fronteiras tem essa coisa de realmente o clash para trazer esse pessoal quer dizer tudo bem internação apesar significa necessariamente que você tem que trazer o cara de volta para o Brasil isso é desejável eu fui um dos que voltei para o Brasil depois de pós-doc lá e fiquei até um tempão desempregado aqui no Brasil pelo Profix talvez valesse a pena a gente transformar um percentual desse ciência sem fronteiras num Profix sem fronteiras você se talvez quer dizer isso foi fundamental para eu me estabelecer aqui que se não teria ficado nos Estados Unidos que na época eu vim para cá eu ouvi falar que ia ter concurso era época do Fernando Henrique e aí eu tive a oportunidade de ficar lá nos Estados Unidos ganhando 10 mil dólares por mês de salário eu optei por ficar desempregado no Brasil seis meses então eu tinha umas gordurinhas para queimar econômicas mas isso foi absolutamente fundamental para me fixar aqui entendeu então então quer dizer eu gostaria de propor que a gente criasse um Profix sem fronteiras uma coisa repatriar esse pessoal alguns a gente vai perder até bom porque ter Brasil lá fora fazendo bem também é internacionalização da ciência brasileira que o cara vai contar como é que é aqui vai perder uns tantos vai trazer outros talvez fosse interessante ao invés de a gente mandar alunos de graduação talvez fosse interessante mandar eles fazerem um percentual deles de fazer no TCC naquele projeto final de curso no exterior porque o cara está naquela fronteira já para se formar ele faz o estágio dele que é um ano então alunos do último ano talvez fosse interessante em vez de mandar o cara do meio da faculdade mas mandar já no finalzinho que aí pega ele naquelas coisas então eu queria deixar isso como sugestão uma sugestão a mais também que se criasse talvez repartisse o Ciência Sem Fronteiras para a gente estimular sabáticos a cada sete anos que o cara fique dois meses três meses lá fora com professores a gente conseguisse isso é uma coisa que depende da gente mas nos nossos próprios departamentos a gente aceitasse carregar um pouquinho mais de peso do piano para liberar um colega que nunca foi para o exterior tomar esse clash na cabeça e ver como é que a banda toca lá fora e ele vê o que é bom daqui o que é bom de ir lá e tirar um híbrido que vai melhorando então queria deixar essas sugestões eu queria abordar duas coisas aqui a primeira seria o grupo que trabalhou um pouco com a Ciência Sem Fronteiras antes eles colocaram bem a Lisiane falou sobre o que é um bom aluno para ir para lá eu quero abordar um pouco o tema de o que é uma boa universidade para receber ele que eu vi que colocaram que os nossos alunos têm que ir para as melhores universidades eu não sei se para a graduação isso é a coisa mais importante temos que mandar ele só para Munique e para Berlim eu acho que qualquer universidade alemã por exemplo para a graduação e mais do que é suficiente e acho que ele vai se sentir igual de bem em Leipzig Hannover Stuttgart onde for para fazer isso porque o que ele vai fazer lá não é ciência educação na Alemanha na graduação não existe ciência o que se faz se dá uma boa formação para ele em um futuro poder fazer isso eu estou começando a rever um conceito meu que muitas vezes os meus alunos me falam não porque lá na Alemanha é tudo melhor e falam não é tudo melhor não o Brasil tem as bolsas de iniciação científica o aluno já fazendo ciência eu estou começando a rever esse conceito meu por quê? porque eu estou me deparando com alguns alunos que como tem uma bolsa IC só querem fazer pesquisa já não, eu já estou preparado para fazer ciência não vou nem ir mais para a aula e tal daí eles estão de alguma forma negligenciando a aula porque já acham que daí uma coisa que eu achava fantástica do Brasil continua achando que a bolsa de IC nenhuma oportunidade ímpar para um aluno já começar a fazer ciência eu estou começando a ver também que tem alguns probleminhas lá a outra coisa que eu queria ver com vocês é o seguinte estamos falando tanto de mandar a gente para onde? para a Europa para os Estados Unidos para a Austrália o Jairton falou que na Europa tem Erasmus eu quando estudei na Alemanha todos os meus amigos eram Erasmus eram da Espanha Itália e tudo é fantástico não só para eles fantástico para o aluno da Alemanha que estava lá e convive com todos esses alunos a Universidade Itúbica tem 30% dos seus alunos são alunos de fora então eu queria colocar isso em nenhum momento falamos de fazer instigar um Erasmus sud-americano por exemplo eu fiz pesquisa no Chile eu visitei a Universidade de Santiago de Valdívia de Concepção eu acho todas elas para acolher alunos de grado são perfeitas não vejo problema nenhum até então eu não sei porque nunca pensamos em realmente tem Erasmus que Erasmus é que Europa quase todos os países tem essa mobilidade acadêmica na grado são temos isso aqui não não temos nem dentro do Brasil nem dentro da Sudamérica mas agora estamos inventando e mandando os nossos alunos para onde? só para Harvard e para Oxford porque lá eles vão ter uma formação perfeita eu não sei se esse negócio de para melhor universidade é realmente uma prioridade acho que tem claro tem que ter um crivo mas eu acho que toda a Universidade da Alemanha por exemplo são todas públicas tem perfeita capacidade de receber alunos brasileiros e dar realmente uma visão diferente uma formação que ele vai poder aproveitar mas é a minha opinião agora queria ver se estou falando muita bobagem isso seria uma ideia boa teria um erasmo sud-americano do Mercosul sei lá de onde meu nome é Valdeci da Universidade Federal do Pará ainda com relação a esse tema me parece que se tornou um ponto nevrálgico do Ciencias Sem Fronteiras a questão dos estudantes da graduação me parece também fazendo uma leitura geral que é consenso que o programa é fundamental foi um avanço muito importante para o Brasil foi uma ideia excelente e só tem esse ponto na minha opinião que está sendo realmente muito debatido até então eu pensava que era éramos a maioria que pensávamos que deveria ser revista essa questão do envio de estudantes para fora mas aqui mesmo na academia eu já estou vendo que tem uma divisão muito grande na questão do pensamento a respeito a esse ponto eu particularmente acredito também que a graduação é um dos momentos mais importantes da formação tanto do professor do cientista mas já que a gente está falando em ciência um dos momentos mais importantes da formação do cientista e deve ser amplamente discutido pela academia mas eu acredito que a graduação ainda não é a ciência propriamente dita então eu acho que existem várias maneiras de melhorar a formação da graduação e canalizar esse montante do ciência sem fronteira que eu acho que deve ser um programa que deve ser mantido se nós pudermos se o Brasil puder ainda manter e deve ser revista a questão porque seria muito importante nós recebermos pessoas recursos humanos capacitados de fora então nós temos hoje uma carência muito grande de pós-docs e esse recurso de envio de estudantes pode ser canalizado para a atração de pós-docs eu acho que do ponto de vista efetivo seria mais prático para a gente trazer a informação trazer o conhecimento para o Brasil e a gente corre o risco de enviar um estudante que vai ter uma boa formação mas talvez o retorno em termos de ciência não seja tão grande quanto a vinda a atração de tanto de pós-docs quanto de sênios de pesquisadores sênios eu acho que esse foi um ponto muito acertado trazer pesquisadores sênios e nós ainda somos tímidos alguém falou e concordo a gente está agindo timidamente na atração de pós-docs aqui no Brasil deixa eu primeiro agir como moderador e depois assumir uma paternidade como moderador acho que a gente está falando demais de ciência sem fronteiras o assunto é internacionalização e não deve ficar restrito ao ciência sem fronteiras e a paternidade é da frase é importante mandar estudante bom para a instituição boa o que significa estudante bom qualquer um que for aproveitar bem estar em uma instituição boa o que é uma instituição boa qualquer uma que for agregar experiências boas para o bom estudante é mais fácil dar o contra exemplo e a gente colecionou vários na conversa lá saber o que não é bom tanto em termos de estudante como em termos de instituição e provavelmente todas as instituições alemães são boas sim eu não tenho dúvida também que as instituições de ponta do chile são extremamente adequadas mas as instituições medianas de portugal eu já começo a ficar na dúvida e por aí vai eu vou tentar ser sintético a questão da iniciação científica voltei recentemente da inglaterra e para o meu de leite os ingleses em algumas universidades implementaram o sistema de iniciação científica baseados no sistema brasileiro porque existem algumas universidades inglesas antes do tratado de Bologna que tinham o que chamavam o Part 2 que ficavam um ano fazendo pesquisa depois de três anos de graduação então é algo que está mais ou menos inserido e dizer que essa o que é uma instituição boa e aí eu já coloco isso com relação à pesquisa a gente pensa muito só em pesquisa como a maioria de nós são físicos químicos neurocientistas etc a gente não tem uma outra visão um pouco das engenharias mas o que que só para você ter uma ideia como evolui como evoluiu Ciências Sem Fronteiras no início o chefe maior brasileiro dizia o seguinte a pergunta para ela a pergunta que ela fazia era o seguinte quantos estudantes nós vamos mandar para o MIT esse ano uma das respostas ela não gostou ela disse olha se nós tivermos 18 que conseguem ter o TOEFL o MIT está se lixando se tu não tem o TOEFL acima de X se tu não passou o exame de não sei o que porque eles tem milhares de pessoas batendo a porta e que pagam os FIIs e fazem qualquer coisa para poder entrar no MIT evidentemente o Brasil já mandou mais de 50 para lá isso significa que nós temos pessoas com esse nível e o critério que queriam usar eram os rankings aí ele dá um arrepio dos rankings porque as melhores engenharias do mundo não estão no ranking são a engenharia alemã e a nórdica e a canadense os cursos de engenharia na Alemanha tem as alemães aqui então a maioria deles é ligado diretamente com o setor industrial onde o estudante passa boa parte do tempo dentro da indústria se vai a Estudgar estão dentro da Mercedes e assim por diante no Canadá é a mesma coisa no Canadá até é mais engraçado porque a engenharia ela é seis meses na universidade eu estou exagerando porque no Canadá são só três meses de aula eles têm quatro meses de velha mas seis meses na universidade seis meses na indústria seis meses na universidade seis meses na indústria por isso que eu disse que as engenharias que aproveitaram o sistema alemão e o sistema canadense de ensino eles foram inseídos nesse ambiente eu concordo plenamente que eu acho que poderia ser uma proposta nossa que o Ciências Sem Fronteiras fase 2 ele planejasse um Erasmus ou uma Recurie o Erasmo é mais para graduação ou uma Recurie é para pós-graduação que nós tenhamos esse Erasmus interno fortificado as pessoas não sabem mas o Brasil tem possibilidade de mobilidade acadêmica entre instituições mas não usa são raros os casos dos estudantes que eles não usam já existe este programa internamente as pessoas criticam sem antes saber eu concordo com você que um Erasmus com a mas com a América Latina mas também com esses parceiros que a experiência do Ciências Sem Fronteiras vai nos dar que daí via e que daí nós possamos mudar as instituições tinha uma outra uma outra pergunta que eu que eu que eu que eu tinha resposta que é que são que existem esses esses programas de fomento para que isso ocorra mas eu volto a insistir eu vou é a minha última fala eu prometo que não falo antes e depois eu acho que primeiro não subestimem o poder que vocês têm vocês são a nata da nata da ciência brasileira o que vocês disserem aqui vai ter repercussão e vai ser ouvido não é a minha né são um pouquinho mais experiente então não subestimem o poder que vocês têm e da responsabilidade que vocês têm e a minha proposta a minha proposta a proposta que saiu lá do nosso grupo é primeiro que seja enviado seja a imprensa seja a presidência da república da que a ciência e os jovens brasileiros não podem esperar por uma mudança de marco legal no sistema de ciência e tecnologia que se refere que se reflete nas duas PLs e o outro é que vocês mantenham uma comissão permanente para que vocês discutam essa estruturação que cedo ou tarde vai ter que ocorrer né que nós que o nosso processo de Bolonha internacional e o nosso Erasmo e o nosso Marie Curie eles vão ter que ocorrer de uma forma ou de outra porque nós estamos sendo expostos a isso e isso vai ter que ocorrer e que isso ocorra de uma forma pensada e se não forem vocês que são a nata da nata da intelectualidade brasileira quem é que vai fazer? só vou fazer dois comentários rápidos primeiro em um momento eu propus quando fiz a minha provocação ou foi discutido no grupo de fechar o Ciências Sem Fronteiras a ideia era justamente discutir a possibilidade de ajustes dentro até do que o professor Jair falou por exemplo a Capes negociou e conseguiu fazer em duas mãos e eu lembro muito bem quando o programa foi anunciado eram 100 mil bolsas de qualquer forma eram só 860 bolsas para trazer gente hoje em dia já está em 4 mil então quer dizer tem possibilidade de ajuste isso que eu acho que é importante uma outra questão que eu acho que está dentro da ideia de internacionalização e aproveitando mais uma fala do professor Jair em relação ao número de vagas a oferta de vagas nas instituições federais vai minguar muito em breve é a gente ter de fato uma perspectiva de tirar um pouco o postdoc do limbo o postdoc ele está no limbo na UFRJ o postdoc não tem um número ele não existe então por exemplo eu consegui uma vez um projeto que era apoiado por uma empresa eu queria pagar um postdoc o dinheiro teve que ir para a fundação só que a fundação não pode pagar o postdoc porque o postdoc não existe dentro da universidade então quer dizer acho que teria que trabalhar uma maneira de primeiro ter salário ter contratos e bolsas mais atraentes para essa fase da vida de qualquer um que a gente concorda que é importante porque muitas vezes entra o recém o doutor como professor e ele acaba ficando um período ainda como postdoc de luxo de um outro professor ainda não tem uma linha independente então se a gente conseguisse trabalhar essa fase com salários competitivos para fortalecer essa etapa e para fazer justamente o que o Pierre recomendou de você ter a possibilidade de atrair um pesquisador que está no exterior para voltar para cá e aguardar o concurso mesmo que isso demore um pouco mais também poderia ajudar nessa etapa até porque a gente não tem a questão do tenure aqui então acho que a fase do postdoc no Brasil poderia ser uma fase interessante de amadurecimento de qualquer pesquisador antes dele de fato ingressar dentro da universidade acho que era isso então saindo um pouco dessa questão particular de ciências sem fronteiras a questão do postdoc quer dizer falando eu entendi esse tema de internacionalizar a ciência no Brasil e também sob o ponto de vista obviamente de colocá-la nos padrões internacionais quais medidas por exemplo então por exemplo uma coisa que que me incomoda um pouco eu acho que não só a mim mas em relação às outras pessoas também é a questão do postdoc quer dizer o postdoc nesse momento no Brasil é uma situação complicada porque o postdoc ele passa menos de pouquíssimo tempo como postdoc já tem emprego é uma situação como falou lá que é uma situação que esse negócio vai mudar essa moleza vai acabar no certo sentido e isso é nocivo na verdade para o desenvolvimento da ciência no país desculpa claro os postdocs que estão nesse momento sem emprego que eu sei quanto essa situação é difícil especialmente se você tem família etc mas o que a gente vê no mundo inteiro é o cara circular como postdoc há alguns anos isso é extremamente positivo para a carreira dele e para o desenvolvimento científico de onde ele está inserido percebe porque se você perceber quer dizer os doutores que são contratados logo após o seu doutorado a tendência que eles têm a se tornarem pesquisadores pouco ou improdutivos é muito grande então esse momento apesar de ser um momento de vagas gordas é um momento de alegria realmente realmente um momento muito especial das universidades brasileiras de vagas etc num certo sentido eu gostaria de lançar essa de ouvir a manifestação dos colegas sobre isso e obviamente da mesa também porque eu acho assim quer dizer eu vejo por exemplo penso um pouco na minha universidade e da minha região e de alguns colegas quer dizer que quer dizer se são imediatamente contratados primeiro ele vai ter o pós-doc é muito legal porque o cara não tem que dar aula e ele acabou ele pode dar vazão a todas as ideias que foram fomentadas durante o doutorado dele está cheio de ideias para fazer para publicar etc etc aí no momento ele pega o emprego pronto no dia seguinte ele está dando aula às vezes uma carga excessiva pronto então todas aquelas pesquisas que ele deveria transformar em publicações em resultados quer dizer divulgados morreram muitas vezes esse é um assunto polêmico mas eu diria que nesse momento quer dizer isso é extremamente nocivo para o desenvolvimento da ciência no país na hora que o cara chega do doutorado ele já tem se acabou o doutorado ele tem um emprego quer dizer e quem está falando isso é um cara que foi contratado só com graduação quer dizer imagina se isso é nocivo imagina o que foi nocivo quer dizer tanto é que dos seis caras que passaram no mesmo concurso que eu no outro momento áureo há 20 anos atrás tem um cara que continua fazendo pesquisa os outros morreram academicamente contribuem para a instituição tem o seu papel mas então eu gostaria de ouvir comentário sobre isso deixa eu só complementar o que você comentou o mais complicado para mim é o salário do postdoc que é baixo com isso ele fica sempre buscando o concurso tem postdoc no laboratório que ele está no laboratório para fazer concurso ele faz o concurso não passa espera um pouquinho o que eu vou falar para ele não tem muito o que falar se fosse um salário um pouco mais competitivo nível de um professor em começo de carreira talvez eu esperasse vou esperar três anos vou ficar mais competitivo e vou correr atrás de passar no concurso só para acho que algum de vocês sabem mas a APG nacional ela está discutindo a questão da regulamentação do do pós-graduando e do pós-doutorando no sistema brasileiro com relação ao pós-doutorando se vocês entrarem no site da ABC e olharem mais ou menos uns quatro anos atrás cinco anos talvez três eu escrevi uma série de artigos em que eu tratava dessa questão do pós-doutorando que eu colocava lá que era muito mais fácil alguém passar num concurso público para ser professor do que pudesse regularizar frente às universidades brasileiras eles estão no limbo na maioria das universidades brasileiras eles estão completamente no limbo como é que o mundo trata o pós-doutorando que é a ferramenta mais fundamental de todos os grandes laboratórios do mundo o maior número de pesquisadores são sempre pós-doutorandos inclusive nas indústrias as indústrias hoje contratam a maioria dos seus pesquisadores como pós-doutorando as grandes corporações fazem isso de 3 a 5 anos tem duas formas de se tratar possíveis no mundo uma delas que você considera como por exemplo na Holanda na Inglaterra em que você é um funcionário então você recebe um salário determinado paga imposto paga pensão paga como um trabalhador normal tanto que quando vocês tem que fazer pós-doc nesses países que exigem você tem que ter o visto de trabalho não é o visto de estudante e tem outros países que tratam como mais uma etapa na pós-graduação existem essas duas pelo menos essas duas soluções possíveis a primeira solução de países como Holanda Inglaterra etc que você trabalha como vai causar um horror que toca no econômico porque daí já vem a associação de classe e aí vai dizer que o salário mínimo da profissão X é X e eu não posso pagar menos que X e começa todo um sistema e bom a gente sabe onde isso vai vai parar a outra forma que me parece a mais razoável é que se regulamente as universidades regulamentem isso como mais uma etapa na formação como se ele fosse um estudante de pós-graduação eu lutei na minha universidade durante sete, oito anos quando tudo estava sendo aprovado para ir para o conselho universitário para que estava regulamentado que a cada seis meses ele se matriculava dava um seminário a cada seis meses ele dá um seminário 50 minutos alguma coisa alguma exigência para que ele seja com os estudantes e ele seria matriculado no mesmo sistema de pós-graduação isso dá uma série de vantagens para aqueles que gostam da avaliação da CAPES a produção do cara já contava para pós como dissente uma série de vantagens ele já passava do seguro da universidade ele tinha a carteirinha da universidade ele tinha acesso a etc etc aí por briga política o pró-reitor de pesquisa disse que não que pós-doutorando era pesquisador então a gente consegue na universidade federal do Rio Grande do Sul hoje rapidamente em dez dias legalizar o pós-doutorando mas ele tem está no limbo que ele é um pesquisador convidado e toda vez que for colocada a palavra pesquisador vocês podem ter certeza se ele entrar na justiça depois ele ganha tudo então eu acho que vocês discutindo vocês podem fazer uma proposta para a Andifes para a Associação Nacional dos dos dirigentes de ou para etc para que seja regulamentado e a minha opinião pessoal tem vantagem e desvantagem de um ou outro sistema é que ele passa a ser mais uma etapa na carreira para o CNPq mais ou menos nos moldes do que a gente já discutiu e o Vanderlei Banhato se predispôs a entregar isso pessoalmente para o Glauces que ele tem um acesso facilitado a ele todo mundo concorda com essa carta com conclusões gerais com aquelas recomendações que nós fizemos basicamente aquela síntese que nós fizemos lá tudo bem então quem concorda por favor levanta a mão é isso em relação a que porque tem a proposta do Marcelo de fazer porque veja calma nós estamos no primeiro dia no evento essa é uma mesa redonda o evento tem três mesas redondas entende quer dizer então o que a gente está querendo a gente está então encaminhar ao final do evento uma carta com todas as recomendações ou uma carta para essa mesa redonda uma para a de amanhã uma para a de depois ou uma carta sobre o PL uma carta sobre o postdoc eu estou querendo esclarecimento sobre o que a gente está votando se sai hoje ou passa para o Frank por favor Leonardo não é só só uma questão da organização é que amanhã o tema talvez seja um pouco de desconexo e amanhã integridade depois é a Amazônia então talvez hoje teria que fechar exatamente a ideia da internacionalização seja uma carta voltada para o CNPq em cima do que o Boiato falou e também com relação a gente levar a carta para a Dilma com relação às PLs e tudo mais tem uma outra questão será que a gente deveria conversar com o Jacó sobre a pertinência dessa carta qualquer coisa uma vez nós somos menos afiliados da ABC não seria legal antes da gente enviar qualquer coisa que a gente quiser pelo menos não não nós não temos absolutamente a intenção de enviar nada sem antes ter o aval do Jacó então a ideia é conversar chegar num consenso redigir essa carta e aí é claro que nós precisamos ouvir qual é a opinião do Jairton do Stevens do Banhato da academia que afinal de contas vem por trás da gente nos dando suporte e aí sim encaminhar só uma questão das assinaturas e tudo mais que a gente precisa ver a logística disso depois mas pelo menos encaminhar a proposta e tudo mais eu não sei se é importante aqui eu faço uma pergunta para a Elisa todo mundo assinar essa carta ou a comissão assinar em nome dos membros afiliados eu não tenho experiência com isso claro isso é verdade perfeito calma calma a sugestão é ter N cartas carta número 1 para o CNPq exato quantas a gente achar necessárias sobre quais temas a gente achar necessários eu quero levantar aqui quantas quais e quais são os destinatários de cada uma delas então essa carta que essa primeira carta vocês acham que a gente pode enviar por exemplo para o CNPq para o MCT e para a CAPES pois é deixa eu esclarecer vocês lembram quando a gente foi ali no palco um por vez e sintetizou todas as recomendações que tinham saído de cada grupo a nossa ideia é sentar ver quais são as superposições escrever uma carta com todas essas questões que nos incomodam e as recomendações que a gente tem aquelas questões que nós discutimos no palco ali essa é a primeira carta não, na verdade acho que é exatamente o que você falou agora que a gente encaminhou uma carta sobre internacionalização que resume basicamente o que a gente conversou com o Banhato entendo que essa é a carta é isso essa é a primeira agora nós podemos pensar em outras eu não sei veja essas questões essas questões as questões das PLs talvez devesse ser tratada numa carta separada entende pronto então já chegamos na segunda então vamos lá a segunda segue para onde só uma questão de ordem aqui ok parece que existe um consenso em relação as PLs ao projeto de ciência que corre no senado isso não foi polêmico né e claro caberia uma carta especificamente dirigida a isso né eu acho que parece que é isso que está surgindo como consenso mas tem o outro lado da moeda que não entrou em consenso que nós gastamos um tempo enorme discutindo mas eu não acho que há um consenso em relação ao programa de ciência e fronteiras parece que existe uma um certo uma parte acredita que é isso mesmo do jeito que está com ajustes menores e pelo menos na discussão do nosso grupo o olhar é um pouco diferente de um certo de uma certa acomodação então nós vamos nos calar em relação ao programa ciência e fronteiras eu entendi que a proposta do professor banhato foi nesse sentido assim é isso ou não vamos considerar que existem excessos de graduação porque na discussão da plateia não me pareceu que há um consenso a respeito desse ponto específico e grande parte da nossa discussão foi nesse foi nesse tópico se você lembrar quando a gente estava ali no palco chamando a atenção para aqueles top 5 que saíram de cada grupo eu acho que mais de um grupo chamou a atenção para esse fato acho que está até escrito na sua apresentação que a graduação como é que é o termo que você usou então não quer dizer é um ponto que a gente pretende abordar se existem outros esse é o momento se existem outras discussões no ciência sem fronteira que a gente deve incluir que não estavam listados lá então é agora eu discordo radicalmente dessa norma e já conversei com a Denise sobre isso Denise que é da CAPES vinculada ao ciência sem fronteira deixa eu dar um outro esclarecimento que o Emiliano ficou sem uma resposta que está nas sutilezas de jovens talentos BJT o cara vem ganhando muito bem razoavelmente bem se ele for contratado ele continua recebendo a metade da bolsa dele ainda até o fim da vigência então o problema não é de absorção imediata mas é para depois que acabarem os 3 anos da vigência da bolsa de jovens talentos mas ela consegue ter esse mecanismo adicional bastante interessante que se durante a vigência acontecer a desgraça que o Crispino comentou de que eles rapidamente são absorvidos pelo sistema ele acumula o salário dele novo com metade do valor 3.500 reais de adicional bem mais do que só a bolsa pequena eu a minha fala é exatamente desculpa deixa eu só completar a história que o Crispino levantou que pouca gente entendeu também nas regras atuais do PVE o mesmo pesquisador não pode apresentar mais de uma proposta mas nem na mesma rodada no edital do ano seguinte ele continua não podendo e se quer ele consegue também ser porque tem duas linhas tem a linha via pós-graduação tem o anfitrião da pós-graduação tem o que propõe como pesquisador ele não pode nem estar nas duas brincadeiras e eu sou completamente contrário enquanto a gente não tem procuro suficiente é claro que se na hora que tiver muita disputa isso for usado como uma regra para tentar distribuir melhor ótimo agora enquanto está sobrando recurso enquanto está faltando candidatura e esse é um projeto onde me entristece bastante ver gente que eu não consigo achar que seja excepcional sendo trazido para o Brasil como PVE um pesquisador de nível médio do exterior ser trazido para cá com todo o carinho que o PVE foi criado para trazer gente muito boa desvaloriza o programa então colocar normas que atrapalham trazer gente de alto quilate que é para o que ele foi proposto é contraproducente eu conversei isso a Denise concordou comigo mas já estava escrito já estava vigente o segundo edital mas acho que a gente pode sim incluir na carta alguma observação nessa direção e caminhar na direção de ser mais de excelência do que de distribuição então a minha fala exatamente corrobora com o que o colega falou ainda há pouco que existem alguns pontos que não pareceram ser consenso do nosso fórum aqui da academia então a minha sugestão é que como exercício a gente faça um resumo do ponto que vai ser escrita a carta naturalmente os pontos os top fives ali levantados devem entrar mas além deles existem outros pontos que foram bem debatidos como por exemplo a questão dos postdocs a questão do programa PVE que não estavam pelo menos eu não sei se eu perdi mas não estavam elencados pelo top five e a minha sugestão então é que a gente coloque faça um resumo presente ali no powerpoint das cartas que vão ser escritas e qual o posicionamento da academia para que a gente leia e a partir desse resumo a gente possa então escrever as cartas eu queria fazer uma sugestão um pouco parecida com a dele eu acho que a gente podia mas não precisa ser um resumo agora talvez não dê tempo mas a gente pode por exemplo a comissão até amanhã já tentar redigir as cartas e a gente disponibiliza ali nas mesinhas algumas cópias para todo mundo olhar em alguma das outras sessões de discussão tenta fechar ou as pessoas assinam se estão de acordo ou não e eu queria dizer também que eu não vi tanta eu vi muito mais consenso do que falta de consenso aqui na discussão eu acho que mesmo quem acha que o programa Sem Fronteiras está muito bom não vai ser contra aumentar o número de bolsas de pós-doc não vai ser contra criar uma nova linha para mestrandos então eu acho que um pouco na linha dos top 5 que o Marcelo apresentou eu acho que é uma coisa que é consenso entre quase todo mundo eu acho que não foi tanta falta de consenso então eu acho que seria talvez fácil de repente a comissão se basear naqueles top 5 lá do Marcelo montar um textinho disponibilizar para a gente nas mesinhas amanhã a gente dar uma olhada durante os coffee breaks e depois fecha em alguma dessas sessões de discussão que a gente vai ter aqui André só para uma questão eu concordo com os dois colegas acho que as sugestões são excelentes a gente coloca os overlaps que teve nos laboratórios o que foi consensual no caso até do Ciência Sem Fronteiras é óbvio que queremos mais participação da academia na discussão do formato do próprio Ciência Sem Fronteiras eu acho que isso é consensual a relação dos pós-docs e tudo mais a gente pode deixar a carta redigida tudo certinho ali na entrada e se tiver alguma coisa que tem nos top 5 que não seja consensual simplesmente a gente retira mas pelo menos a gente tem um documento um documento um pré-documento já elaborado essa é a minha sugestão eu acredito que a gente ao invés por exemplo de falar ainda mais que é uma coisa que aparentemente não tem um consenso tão estabelecido aí na parte de graduando ao invés de falar que é uma está um braço hipertrofiado talvez a gente possa falar que o outro braço que está atrofiado é uma questão de perspectiva só que porque de fato eu acho que numa graduação qualquer um que está aqui se tivesse a oportunidade de ir para o exterior e ter a experiência que eles estão tendo ninguém aqui diria não eu não estou preparado acho que não vai ser bom para mim vai ser bom óbvio eu fui para fora quando eu estava no colegial e isso teve um impacto para mim que é indiscutível acho que para qualquer um aqui que foi para fora em qualquer fase da sua carreira isso tem um impacto na sua vida acadêmica então é muito mais fácil a gente falar ok a gente precisa impactar mais lá nos pós-docs nos doutorandos nos mestrandos a gente precisa talvez eu concordo a gente que não seja só mandar lá o cara sai de um doutorado aqui vai lá e faz um outro doutorado porque não existe eu acho que isso é uma coisa que está faltando tem que ter um diálogo entre quem vai receber esse aluno e o laboratório que está enviando eu acho que isso é uma coisa que talvez fosse interessante discutir melhor para que ele fosse para lá e a gente tivesse um ganho de dupla mão nessa questão aí mas eu acho que por um lado a gente tem esse problema da gente estar enviando alunos para lá e eles vão fazer turismo mas isso acontece às vezes a gente está num país que tem tanta deficiência em tantas questões e realmente mandar aluno para fora às vezes pode parecer uma coisa tem outras coisas mas isso não desmerece o retorno que isso pode dar eu acho que a gente poderia pegar e enfocar por outro lado para inclusive que a carta fosse mais bem aceita por quem no final vai falar nossa esse povo da ABC se vai lá para a nossa eu acho que isso depende de toda razão mas acho que esse ponto aí está extremamente claro para nós que prevê a gente nesse movimento o nosso ponto em todas as questões é de recomendação mesmo mostrando qual é a nossa visão e qual é a necessidade que a gente percebe deixa eu pegar uma carona vou pegar uma carona que o colega acabou de fazer ponto que ele colocou de vender positivamente eu acho que a gente tem que queria dar uma sugestão de vender positivamente também uma colocação que o Stevens colocou e que o colega do Pará colocou de que na verdade tem que ter uma priorização eu também acredito que o dinheiro que está indo para o Ciência Sem Fronteiras provavelmente está saindo do CNPq então a gente tem que colocar de uma forma por exemplo uma carta ao CNPq de que já que a gente está mandando tanta gente para fora deveria ser também investido mais na pesquisa no país para se preparar para receber esse povo que vai voltar de uma forma ao invés de falar que vão tirar o dinheiro de quem está indo para colocar no CNPq pelo menos que coloque mais dinheiro no CNPq então já que esse dinheiro não está saindo do CNPq essa questão de priorização já que o braço da graduação não é que ele está hipertrofiado é o outro que está atrofiado quer dizer o CNPq também está muito atrofiado então vamos investir no CNPq para poder absorver esse povo quando voltar um comentário para mostrar por exemplo o primeiro curso de coordenação física da região amazônica começou há 3 anos mais de 2010 eu tenho inscrivido confiosamente que o CNPq tem a cada nova seleção colocando o número de novos alunos e o CNPq não deu uma bolsa nova para esse curso tem 3 anos que já teve a primeira série defendida então e a resposta é sempre e a resposta é sempre o sistema não está aberto para novas bolsas nós vamos arquivar o seu pedido para que no momento oportuno quer dizer olha pessoal desculpa mas eu vou como é que o colega que o Emiliano falou eu acho que eu não entendi desculpa a minha inocência ingenuidade burrice quer dizer mas eu não consigo 2 mais 2 entende é 4 entendeu só a caráter de informação e que pode facilitar algum encaminhamento o CNPq possui um grupo de trabalho GT CNPq CONFAP com os membros do CONFAP e tem o CAPES o GT CAPES CONFAP também como é que isso funciona qualquer mudança dentro dos programas do CNPq e da CAPES são primeiramente discutidos com as FAPES dentro de um grupo menor e esse grupo menor leva para a plenária completa do CONFAP e assim também com a CAPES então tem que avaliar se também é necessário entregar ao presidente do CONFAP e ao presidente do CONSECT talvez também as cartas ou se isso já vai diretamente para uma discussão porque isso vai impactar diretamente na funcionalidade dos programas dentro dos estados porque isso é feito através de convênios ou termos de cooperação então provavelmente vai ser discutido dentro desse GT GT CONFAP eu faço parte do GT CONFAP CNPq e assim tem seguido nos últimos praticamente dois anos bom eu estou tentando juntar as coisas só não está aparecendo ali não curiosamente ficaram cinco mas eu pus o parêntese no FIVE que pode ser dos top quanto for os pontos que eu pude elencar nesse momento dando interpretações livres a várias coisas são esses que estão por aí acho que ainda está faltando bastante coisa mas me ajudem a perceber o que está faltando e se precisa eliminar algo aí Marcelo posso só fazer uma sugestão eu acho que talvez valesse a pena a gente também discutir dentro dessa ideia dos postdocs que tem que ter mais estabilidade etc e tal é o caso dos técnicos que lidam com grandes instrumentos quer dizer você passa às vezes anos para treinar um cara e é muito difícil você ter uma estabilidade gerar uma estabilidade com um plano de carreira decente ou com contratos etc para manter essas pessoas no laboratório acho que talvez a gente pudesse inserir aí essa ideia de que vale a pena também pensar nos técnicos que lidam com equipamentos sofisticados etc até mesmo alguns que não lidam com equipamentos tão sofisticados mas que são ausentes na maioria das instituições entre as várias coisas que eu sinto que deixam o Brasil para trás internacionalmente é a dificuldade de ter técnicos fazendo laboratórios funcionarem Marcelo na verdade é só uma questão de encaminhamento acho que por exemplo a flexibilidade de uso de recursos quando você tem um recurso que você pode por exemplo pagar um técnico e isso está associado diretamente ao projeto de lei então a gente resolva e coloque tudo no mesmo bolo quer dizer só para a gente pensar como redigir a carta no sentido de ser muito objetivo para de fato depois não ficar muito repetitivo e não ter uma carta de dez páginas ou dez cartas na verdade também uma sugestão é porque eu percebo que a gente de fato está tão longe de onde a gente quer chegar que naturalmente fica retornando e várias problemas que não dizem respeito necessariamente à internacionalização então a minha proposta por exemplo flexibilidade de uso de recursos entendo que isso é um problema técnico entendo que isso é um problema então tem vários vários outros problemas que a gente vai ficar nesse toramingo aqui a noite toda a minha proposta é que a gente tente então focar esse top 5 sobre questões que dizem respeito diretamente à internacionalização que é efetivamente a carta que a gente pretende escrever só complementar só complementar Só complementando o que o colega aqui disse antes, ele tem que tomar cuidado também que algumas questões que estão sendo discutidas aí para a inclusão são institucionais, por exemplo, a questão de técnicos. Não sei se deve constar uma carta encaminhada para o CNPq. Eu acho que é uma questão para ser discutida dentro da instituição. Assim como a questão da regulamentação dos pós-docs. Algumas universidades, a USP, por exemplo, já tem isso regulamentado. Então, é uma questão para ser discutida nas instituições e não numa solicitação encaminhada ao CNPq. Por exemplo, a questão dos técnicos, aquela bolsa de auxílio técnico do CNPq, que muitos presentadores pediam, o CNPq acabou com isso, essa nova questão do universal, sendo que ia dar a bolsa de auxílio técnico porque tinha que ir dentro do universal. Aí o que acontece? Não sei se o que teve aprovado com auxílio técnico. Não deu para ninguém. Então, o pedido é diferente. Então, o pedido é diferente. A questão é de você solicitar que voltem a ser oferecidas as bolsas de auxílio técnico do CNPq. Porque as universidades têm... Alguns realizaram, já falaram. Ah, foi agora, né? Não, aí não passou. É o primeiro ano de novo. Um minuto. A outra está experimentada em tanto. O primeiro ano de novo. O primeiro ano de novo. Agora. Eu acho, gente, que a gente já discutiu bastante, tem muitas questões na ciência que nós vamos ter aqui três dias e que a gente vai levantar coisas que são fundamentais para a gente fazer ciência de alto nível e que isso vai se refletir na internacionalização. Mas eu acho que talvez os cinco tópicos, não necessariamente nessa ordem, eu acho que para preparar um documento que tem algum impacto nessas pessoas que a gente pretende mandar, eu acho que a gente já está além do que cabe em um documento. Então, eu acho que se a gente ficar esmiuçando, 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 corre o risco muito grande de a gente se perder e perder o impacto que a gente poderia ter nessas pessoas que vão ler. Então, por exemplo, ciência de alto impacto, só um tópico desses passa por muitas das coisas que a gente está discutindo aqui. Então, não sei se vale a pena a gente ficar pormenorizando e, de repente, se agora não é o momento de fechar realmente nos cinco, no top do top, e aí tentar, não sei como é que vai funcionar isso com vocês, ver se a gente vai esboçar a carta, passar para todo mundo e a gente ler, mas eu acho que se a gente continuar entrando nos meandros, problema com técnico, todo mundo tem, o postdoc, mas eu não sei se isso entra, se a gente não vai perder a capacidade de sensibilizar os gestores da CAP, CNPq, presidenta, no sentido do que a gente está querendo dar a mensagem da academia jovem para tentar internacionalizar a nossa ciência. Eu tenho um pouco de receio disso. A minha sensação é que precisa ter a versão curtíssima para aumentar os leitores e pode ter a versão estendida que vai na direção de pontos que são, não vou chamar de conclusões, mas angústias coletivas que a gente quer manifestar ao final do evento. Existe um documento de encerramento do evento. Exato. E daí minha necessidade de achar que são várias. É só reforçar uma coisa que o Jardim falou. Ele deu uma ênfase tão grande, falando que nós somos a nata da nata, não sei o que, da nata. E aí eu fico pensando. Só que, hoje em dia, todo mundo está uma leite desnatada. Exatamente. Somos uma nata de leite desnatada. A questão é a seguinte. Logicamente, se o fogão de casa quebra e tem a associação dos melhores fogões na minha cidade, eu vou consultar ele. Então, talvez, em algum momento da carta, deixar alguma coisa clara do porquê que... Nós também não estamos sendo consultados em algum momento. Claro que nós também temos o quê? Nós nos manifestamos. Então, a gente não está parado. Então, a gente tem o nosso próprio start. Não precisa ninguém também vir aqui, porque a gente está se manifestando. Mas a lógica também deveria ser o contrário. Então, por que o CNPq, ou por que o próprio MCT, ou seja lá quem for, será que não teria como... Será que não teria como... Até dentro daquelas comissões que foram sugeridas, da academia, dos membros afiliados, de ter algo direcionado nesse sentido. Então, vamos consultar os membros afiliados, que eles são jovens, eles pensam em internacionalização, eles estão vindo de uma internacionalização, talvez, muito maior do que outros... Exatamente, exatamente. Não, assim, na iniciativa, mas é bom deixar claro, talvez. Exatamente. Exatamente. Isso, talvez essa seja a palavra correta. Se oferecer... Qual o microfone chegará antes? Atenção, atenção, atenção. Temos um vencedor. Só me fala. Não, é que a gente tem a experiência lá na UFRJ, infelizmente, um pouco tardiamente, para surtir efeito, mas a gente, no ano passado, se mobilizou e fez um texto com propostas para aquele projeto de lei da carreira. E a gente acabou botando isso como petição pública. A Elisa nos ajudou a divulgar também. Teve mais de mil assinaturas. E o que a gente optou por fazer, para ficar sucinto, para quem quisesse ler algo curto, mas que tivesse uma explicação maior, a gente fez primeiro como se fosse um resumo executivo, falando que a gente focava em quatro pontos e descreveu os quatro pontos como se fosse, sei lá, uma frase por ponto. E aí, depois, a gente fez uma segunda sessão onde a gente, então, dava mais detalhes. Então, talvez o documento possa ter isso, um resuminho executivo na frente que a Dilma vai ler e o ministro vai ler e a explicaçãozinha maior a seguir, que aí, de repente, o presidente do CNPq ou os técnicos do CNPq e CAPS vão ler. Entendeu? Eu só quero perguntar uma coisa. A intenção que eu vejo é que, às duas horas e meia-tras, a gente estava mais adiante da... A gente vai cantar, sim. Acho que é um problema que a gente retome o momento de duas horas e meia-tras, enquanto o governo dele está frio, que eu achei que esse é um momento que talvez está mais próximo de uma tarde que tem sete meses. E a gente retome o momento. Eu tenho o poder de voltar no tempo. Eu tenho o poder de voltar no tempo. A gente, e se a gente também, as pessoas, o canal que gosta de... Deixa eu ver, vou colocar os fotos aí amanhã. Pois é. As pessoas apresentarem o tempo desses sintotos, uma frase ou um pequeno parágrafo, e isso podia ser coletado ali pelo ano. Eu vou ficar em silêncio, mas eu vou aproveitar para passar de novo o duas horas e meia-tras, que acho que foi a sensação de que já estivemos mais próximos. Eu não sei se nessa carta nós vamos conseguir resolver todos os problemas de uma vez. Não adianta a gente ter essa ambição. É como muitos de vocês aí falaram, o cara nem vai ler, não vai surtir o impacto. Se for um negócio extremamente extenso, os caras estão reclamando disso, daquilo, daquele outro... Eu não sei. Minha opinião, nesse aspecto, é menos pode ser melhor. Eu acho que cinco tópicos, e aí é claro que a gente vai explorar cada um, está de bom tamanho. Agora, eu acho assim, vamos incluir alguma coisa? Vamos, só o que for muito relevante está faltando. Agora, coisa errada, coisa para reclamar, nossa, tem um milhão, está certo? Vamos focar no que é mais crucial para essa questão da internacionalização. Alô, agora sim. Bom, no nosso grupo, nós discutimos que, para internacionalizar, tinha que produzir ciência relevante. E que todos os problemas que nós estamos falando aqui convergiam para dois problemas principais. O primeiro, falta de estrutura das universidades, dos centros de pesquisa, e estrutura, pense em estrutura macro. Recursos humanos, recursos físicos, equipamentos. E um outro ponto é a questão da definição da política de ciência e tecnologia no país. Então, dá para colocar tudo isso dentro desse, na minha opinião, desses dois problemas graves. Alguns desses dois problemas estão contemplados nas PLs. Então, apoiar as PLs já resolveria parte disso. Mas a gente quer mais do que isso. Acho que no primeiro slide você colocou aí, querendo ser ouvidos. Então, poderia-se pensar em um documento que apoiasse as PLs, um documento para a criação de uma comissão permanente para, dos membros jovens da academia, para deliberar com o CNPq, CAPS, ou até, enfim. Porque, senão, a gente vai passar a noite aqui definindo pequenos problemas que, na verdade, estão dentro desses grandes balaios. Pelo menos é a minha opinião. Para ninguém ficar desesperado, a gente vai passar a noite na churrascaria, ainda discutindo as mesmas coisas. Ainda não. Estamos aproximando. Eu só queria levantar um ponto que eu acho que ninguém discutiu ainda. É em relação à comissão de membros jovens, mas não esquecer dos titulares. E nós sabemos que esses membros da ABC estão inseridos em vários comitês, tanto do CNPq como da CAPS. Então, contar uma única carta, pensando para mandar para a presidenta ou o que for, tá, vamos fazer. Mas também trabalhar a associação com os titulares, que tenham acesso até direto, em relação à discussão, isso para tentar repercutir melhor. Então, eu acho que a gente deveria também levar essa discussão dos novos para os titulares e tentar trabalhar a academia em conjunto. Essa seria... Exatamente, é isso que eu estou falando. Então, convidar... Não, não, peraí, meu ponto é fazer uma comissão dos novos e que esses tenham acesso com os outros que estão lá. Porque não adianta ver uma opinião dos novos e que chega lá os que estão, os titulares vão contra. Onde a gente chega? Tem um lugar. Então, eu acho que tem que ter uma discussão dos novos com os titulares e levar a opinião da academia. Sim, mas eu acho que deveria conversar com eles para ter uma força maior. Eu não estou falando que a gente não tenha força, mas eu acho que se os novos estão pensando ou se a gente tem o apoio deles nesse sentido, é mais fácil de caminhar. Deixa eu tentar refrasar. É o que eu acho. Acho que pode ter ficado mal compreendido. O que o Jairton sugeriu é a gente formar uma comissão entre nós, entre afiliados. E o que eu entendo que acabou de ser sugerido é ótimo, formem, manifestem-se, mas usem como canal preferencial, como um dos vários canais, os titulares. Também, entendeu? Trabalhar em conjunto. Eu acho que, por mais que aqui nós temos opiniões diversas, nós percebemos entre nós. Então, é lógico que vai ter isso com os titulares também. Mas, se a gente conseguir discutir, entrar em um acordo e todo mundo trabalhar em pró do que nós queremos, eu acho que a força fica maior. É só isso. Só para estressar a questão geracional da sugestão do Jairton, é um pouco, por favor, façam o que a minha geração não conseguiu fazer. Não, mas a gente tem que entender, só que eles, igual você disse, eles estão lá. Então, a gente tem que conseguir, mas também não tem como passar por eles. Tem que conversar e tentar convencê-los de alguma forma que fiquem do nosso lado, senão fica difícil. Obrigado. 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 Amém.